O que é isso? Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Boa noite a todos, bem-vindos a mais um bate-papo de position que a gente faz todas as semanas, domingo e hoje dia 21 do 3 de 2021, exatamente às 19 horas e 2 minutos, horário de Brasília. Boa noite a todos, boa noite. A Nico, Paulo, Danilo, Lucimar e com vocês. Claro, eu não podia deixar de fazer, trazer de novo o grande Stormer. Como está, Doc? E aí pessoal, tudo bem? Salve, Kaplan. Boa noite a todos, amigos. Estamos juntos para conversar um pouquinho sobre o mercado, condições de mercado, rotação de setores, essas coisas todas. Vamos lá. Bora lá, Doc. Bom, vamos começar falando do Ibov, né? A semana passada a gente fez junto e a gente tinha um inside bar, né? O que é um inside bar? Uma barra dentro da barra prévia, contida dentro da barra prévia, onde os preços tentaram ir para a semana retrasada, né? Os preços tocaram a abertura, né, Doc? Dentro desse canal de alta da barra três semanas atrás e nesta semana faltava a condição que precisava, que era a gente superar justamente esta zona de 115 mil pontos. Fizemos isso segurando bem aqui numa linha de tendência de baixa, mas a minha visão é autista para o mercado. Doc, o que você acha? Cara, a semana passada foi uma semana complexa, né? A gente teve esse investimento das opções no segundo, depois teve o Fed, depois teve o Copom, depois teve o Quadro para o 8D na sexta. Foi uma semana muito tenso, muito volátil, né? Mas o fato é que mesmo dentro de uma semana tensa e volátil, a gente conseguiu romper realmente o inside bar que você colocou e além disso, no diário a gente rompe o pivô de alta e depois de ter rompido o pivô de alta, a gente inclusive consegue formar um troca de polaridade neste mesmo ponto do pivô. Se eu colocar a minha tela aqui, vocês vão conseguir enxergar isso que eu estou querendo dizer. A gente tem então o inside bar, o gráfico semanal sendo rompido aqui. A gente consegue ver que o mercado tinha feito três movimentos de queda. 1, 2, 3, aí ele termina a queda, ele faz um pivô no diário, ele rompe o pivô no diário na semana passada, faz o pullback e faz um troca de polaridade com o inside bar na sexta-feira. O que me deixa realmente muito atento aqui para a ruptura dessa máxima nessa semana, podendo realmente abrir um cenário de reversão simétrica para tentar reatestar o topo lá em 125. Essa é a forma que eu estaria lendo o mercado nesse momento. E o legal, Doc, não sei se você concorda comigo, nós tivemos um rompimento na quarta-feira, quinta-feira, deu uma melada nele, voltou a testar o patamar rompido, a polaridade, a troca de polaridade que você chama e na sexta a gente teve uma recuperação com alto volume, maior volume da semana, que vinha num volume bem baixo. Enquanto no mercado internacional a gente não teve a mesma coisa, a gente está voltando a ter aqui uma entrada e a gente teve também um fluxo estrangeiro, eu vi o maior, o que pode ter sido também um dos motivos de ter levado o dólar a uma posição mais baixista, acionando o candle da semana passada, que tocou na máxima do final do ano passado, uma região bem importante, e daí a gente teve essa pressão baixista. No IBOV, no diário, a sexta-feira com maior volume, até quinta-feira, a entrada de estrangeiro, Doc, contribui para a gente ter a continuidade da alta. Você também, você fica atento a esse fluxo estrangeiro, quando é do position? Cara, particularmente falando, eu não levo muito em consideração isso, mas eu entendo o que você quer dizer, especialmente quando a gente coloca aqui a nossa tela, vendo o que está acontecendo no dólar, a gente realmente vê que o dólar fez um sinal bem importante de topo agudo, tentou romper uma região de 5,83, rejeitou isso violentamente, no semanal, e agora abre um espaço para um recuo até perto de 5,08, eventualmente 4,97. Eu entendo o dólar trabalhando dentro desse enorme retângulo que a gente está vendo aqui. Só que dentro desse retângulo, tem uma zona que suporte, que é a metade do retângulo. Eu chamo sempre, eu não sei onde eu li isso, eu inventei esse vídeo de você ou de alguém, uma linha magnética de preço, né? Sim. E a gente está chegando muito próximo dela, isso fica em 5,41, então acho que em torno de 5,41, a gente vai ter compradores defendendo aqui essa posição, e é por isso que eu acho que essa semana, ela não está vencida ainda, viu, Capitão? Eu acho que o mercado ainda não venceu completamente as tendências baixistas que ele vem apresentando. Se isso for absolutamente rigoroso aqui, nós temos sim uma linha intensa de baixa que é essa, e que ela ainda não foi rompida, na verdade... Falou na boca do gol. É, ameaçou romper essa região duas vezes na semana passada, nesse quendo e nesse quendo, mas o fato é que isso não foi confirmado ainda, pelo rompimento total, isso só será confirmado quando a gente conseguir, efetivamente, fechar acima desses 3 quendos aqui, na semana que vem, aí eu vou ficar bem mais tranquilo, de que realmente nós estaremos com uma tendência de alta no gráfico diário. E dando a ideia do diário mesmo, que a gente fez um fundo duplo, né? A gente já tinha feito isso no passado, muito similar, só que no semanal, e aí a gente teria o alinhamento total, semanal, diário, e gráficos mais curtos, como 120 minutos, 60 minutos. Agora, você tem razão, não são todos os agentes, não vê aquele alinhamento de mercado global, de todos os setores, a maior parte dos ativos estão alinhados. Vou colocar a minha tela só um minutinho aqui. Antes de colocar a tela, deixa eu falar um pouquinho mais do dólar. Aí o pessoal pode perguntar, mas o que levou essa queda do dólar aí? Foi entrada de estrangeiro, não foi entrada de estrangeiro, foi elevação na taxa de juros americana, ou foi não elevação na taxa de juros americana, porque o FED, inclusive mencionou, que eles não estavam pensando em fazer um prazo mais curto, ou foi elevação da nossa taxa de juros, que produz um impacto negativo em cima do dólar, ou foi a ação do nosso Banco Central para tentar conter o dólar. Galera, vamos ser muito claros. O Banco Central japonês tenta conter o Ien há mais de 15 anos. Ele não consegue. Tem mais de 15 anos que o Banco Central japonês tenta desesperadamente influenciar na direção da moeda japonesa. Ele não consegue, porque ele não tem força suficiente. Se o Banco Central japonês não consegue segurar a moeda deles, vocês acham que vai ser o Banco Central brasileiro, com todo o poder que o Banco Central brasileiro tem, que vai segurar o dólar? O Banco Central brasileiro consegue segurar o dólar por cinco minutos, no máximo, por dez minutos, no máximo. E eu acho uma pena quando ele tenta, inclusive, viu, Doc? Porque, assim, está desperdiçando as nossas reservas e as nossas. Não é de uma pessoa que controla isso, etc. É do Brasil. É que é mais dinheiro. Então, a pressão do governo para segurar o dólar não funciona, gente. Pelo contrário, quanto mais o governo tentar segurar o dólar, mais pressão o comprador vai ter. Talvez a única coisa que ele deve é agir na liquidez. Isso aí. Para que não tenha a falta da liquidez, é grave. A nossa Bolsa, que deve ter aí, agora deve ter um pouco mais de 6% do capital total investido em renda variável no mundo. Porque o mercado é muito mais forte que o Banco Central. Então, assim, o ponto é esse. Não é governo, não é... É uma conjunção de fatores que levam ao mercado. Não é um único player, não é um único jogador que faz com que o dólar caia ou que o dólar suba. É uma conjunção de jogadores que vão estar se alinhando para uma queda, vão estar se alinhando para uma alta. Neste momento, jogadores principais, eles estão trabalhando com uma zona de resistência aqui, em 5,80, que eles não querem deixar passar. E eles estão trabalhando com uma zona de suporte aqui, em 5,07, que eles também não querem deixar passar. E a gente está encaixotado nessa região. É isso, essa tradução. Exatamente. Não contando também que esse é um mercado de hedger, né? Sei que talvez não seja a maior parte do volume, mas se tocasse lá em cima o exportador poderia virar e falar assim, opa, eu quero entrar vendido, eu quero tomar essa posição porque para mim está bom para um exportador. E a gente é um país que exporta commodities, as grandes empresas tomam posições sadias, né? Eu estou falando, porque vamos lembrar aquela outra sadia que acabou vendendo mais dólar do que frango, né? Não deu muito certo também. Mas o legal, Doc, colocando aqui, nós entramos, eu queria mostrar algumas das posições que a gente fez, né? Durante essa semana, aqui o gráfico semanal do Ibov, a gente tomou a posição em PSSA 3. Algo que eu aprendi com você, um setup bem interessante, a gente tomou aqui bem no início da semana, nos primeiros negócios, e PSSA 3 faz algo bem interessante, Doc, vê o que você acha, porque assim, no passado dela, ela tem uma condição legal, por exemplo, ela vem de movimento de baixa, chega com IFR aqui, lá embaixo, dá uma boa subida, a gente chegou a 50% dessa queda aqui, descamba geral e vem tocar aqui, isso aqui acontece várias vezes no gráfico, descamba, sobe pra caramba, aí descamba até aqui, o IFR chega aqui, aí voltando pra agora, uaf, a gente teve o Covid, ela veio de novo naquele ponto, subiu, subiu, subiu e voltou muito próximo daqui, depois, mais ou menos, repetindo, olha, o que já tinha feito no passado, e isso foi antes da taxa de juros, claro que o aumento mais veloz da taxa de juros dá atenção ao setor de seguros, né, a Sula também fez uma baita pernadona, mas nós tomamos a posição em a PSSA3, posição também iniciada, eu gosto muito de TRPL4, e ao mesmo tempo no setor elétrico, eu tava com uma ideia em Eneva do seguinte, eu gosto de Eneva, pra mim, Eneva tem isso aqui, tem essa simetria, claro, que o efeito da alta nunca vai ser a aceleração na mesma hora, a inclinação, né, a gente já tem uma diferença de inclinação bem importante aqui, mas tem essa simetria que me chama atenção, em PSSA3, em Eneva, achava caro, eu vejo a força entrando no setor elétrico, até como defesa, é um setor mais defensivo, só que era uma barra cara, Doc, de 14, quase 14% nela, e a ideia foi assim, de tentar, às vezes, muitas vezes, quando a gente tem aquela linha de tendência de alta, isso pode acontecer no nosso IBOV também, a gente rompe ela, ela vem dar aquela testada aqui, e aí eu aproveitei gráficos curtos de 120 minutos para a gente fazer uma entrada, depois, isso foi feito na sexta-feira, com posições feitas aqui dentro do seu modelo, eu replicando o teu modelo, tá, posição bonita nos bancos, em BBDC4, e é muito bonito, ó, aqui já, quase que um inside barzinho aqui, né, só tinha essa sombra aqui, mas era ótimo para posicionar o stop aqui embaixo, para o pessoal comentando, BPAC também, dentro do seu modelo de trap no semanal, que vinha fazendo na semana passada, CESP, também foi um trap, olha, e a gente, posição em, posição em, a RAPT4, tomada dentro do meu modelo, então foi, tivemos boas entradas, dentro de ambos os modelos, você vê algo bem interessante nessa semana, Doc? É, na verdade, assim, é importante a gente comentar com os amigos que essas semanas nós estamos passando por uma rotação de setores, ou seja, setores que antes eram muito fortes estão perdendo força, os setores que estavam liderando o mercado estão deixando deliberado o mercado e outros setores estão começando a ganhar mais força. Nitidamente, quais são os setores que ganharam muita força nessa semana que passou? O setor de seguros, no caso, Sula11, PSCA3, BBS3, esses ativos realmente começaram a apresentar uma força muito importante essa semana e todo e qualquer recuo nas próximas semanas pode ser um ponto atraente quanto mais de posição para mim. Um outro setor que vem ganhando muita força é o setor de petroquímico, Braskem, Unip, o GPA, Cristal, esses papéis do setor petroquímico ganharam muita força, isso porque o petróleo está aliviando lá fora e com o petróleo aliviando lá fora isso é positivo para petroquímicas, isso é positivo para Braskem, isso é positivo para a própria Cristal, é positivo também para o GPA, para o NIP6 e é positivo também para as aéreas, empresas que vocês sabem que eu não sou muito fã. Mas quando a gente olha aqui Braskem compartilha a tua tela vou compartilhar agora. Então quando a gente olha aqui a Braskem já vinha de alta movimentação a gente vê que vem uma forte movimentação de alta na verdade fez um cup and handle aqui embaixo romper esse cup and handle com violência fez o pullback voltou a subir é claro que agora não tem condições de tomada de posição eu preciso esperar um próximo recuo para a tomada de posição mas sem dúvida alguma Braskem tem que estar no meu radar nas próximas semanas assim como o NIP6 olha o que o NIP6 está fazendo ela passou por um processo de acumulação aqui acumulação em forma de cup and handle e rompeu no final da semana passada essa região eu tinha comentado na oposition da semana passada sobre o inside bar de base que eu chamo isso e foi no inside bar na sexta-feira que é esse aqui e portanto sim eu ficaria atento para o NIP6 nessa semana que está entrando e ainda outras empresas que se beneficiam no cenário atual do mundo que é um cenário comprador de commodities Brasil Foods um belo rompimento de um trângulo ascendente sim esse rompimento foi feito já na semana passada semana anterior confirmou isso aqui é um pullback dá para ver nitidamente esse pullback em curtíssimo prazo no gráfico diário e sexta-feira confirma o rompimento só que agora já está um pouquinho caro para tomar da disposição já passou um pouco do ponto mas JBS dá uma olhadinha em JBS particularmente falando cara é meu costume não entrar nos papéis que não são os líderes do setor eu gosto de operar líderes do setor então a JBS ela até está bonita graficamente ela rompeu uma zona de resistência fez o pullback mas as duas semanas atrás ela ofereceu esse pullback com a entrada então o ponto de entrada que eu deveria ter me posicionado era aqui em 27 já andando pelo diário 28 com 30 já é caro já é afastado demais do suporte já fica ruim para tomar posição ah mas tem um inside bar aqui não tem é tem mas é um inside bar amplo não é um inside bar que reduziu a volatilidade você não consegue dizer que esse inside bar aqui de unir volatilidade do mercado não esse inside bar é um inside bar enorme basicamente então eu não sei se eu conseguiria comprar isso daqui sabe como é que eu comprei isso Caplão eu tentaria na semana que vem uma compra aqui perto da metade dessa barra sim então eu deixaria uma hora de compra esperando aqui na metade da barra no caso em 26 com 90 e se chegasse em algum dia da semana a tocar ali eu tomaria a posição no longo da semana colocando meu stop abaixo de 26 na verdade em 25 com 99 essa seria minha entrada nesse papel e aí sim eu largaria um alvo aqui em cima no topo em 32 com 65 lembrando que eu não recuo nos 120 minutos é interessante porque é bem uma linha de suporte agora nos 120 sim então essa seria uma possível operação lembrando para os amigos que a gente tem que tentar operar os papéis que estão se beneficiando da alta do comodo que está acontecendo no mundo inteiro sim outro setor ganhou força foi o setor de construção a gente viu a Ether dando mais uma pancada para cima a gente viu a PTBL3 também dando mais uma pancada para cima então o setor de construção também ganhou força nessa semana que passou principalmente o shopping center sim eu não vejo neles um ótimo ponto de entrada nesse momento é andaram bastante ficou ficou difícil esse vamos pôr sei lá vou dizer um nome esse trade de recuperação trade de pet chama atenção mas esses trades de vamos pôr assim de de finalização de do que iniciou na covid fechamento do shopping center foram precificados bastante para baixo e pá foram uma pancadona para cima dos papéis mais novos eu também acho o Pets tem um inside bar e sequoia o Pets está bem legal rompeu um retângulo em topo aqui fez o blueback a gente está vendo isso aqui que eu chamo de troca de polaridade inside bar também eu estou bem atento aqui a essa ruptura de 20 com 70 e aí meu stop vai ficar imediatamente abaixo de 19 com 20 e meu alvo vai ser cara meu alvo no mínimo topo anterior 24 com 10 que sata muito mais sequoia também dos papéis mais novos vamos colocar assim né uma área de tecnologia em logística eu acho interessante deixa eu te perguntar o negócio quando você olha a Pets você está olhando o Pets e você vê uma os volumes maiores em barras grandes tanto no semanal quanto no diário e e aí assim a gente tem um volume bom na na sexta-feira mas que ele vem do leilão a ou seja dos dos últimos negócios né do leilão de fechamento de sexta-feira e aí foi um volume absurdo isso incomoda isso de alguma forma você tenta trilhar como na verdade um fluxo uma leitura de fluxo de acumulação distribuição para que lado está indo ou não cara isso não influencia muito eu te sendo muito franco tá esse tipo de movimentação eu sempre acho muito difícil você tentar antever qual é a direção que um determinado player está tomando se ele está acumulando ou não eu vou explicar por que porque se você é um gestor da UBS e você quer tomar posições de um determinado ativo você não pode chegar para os seus operadores e falar assim galera vamos tomar vamos tomar pets vamos tomar rodo pets porque se os operadores começarem a tomar rodo pets instantaneamente todo o mercado vai perceber que a UBS está acumulando pets e isso não pode acontecer então o que que eles precisam fazer muitas vezes eles precisam fingir que estão fazendo uma coisa estão fazendo outra e eles fazem isso através de colocar ordens por diferentes casas então o cara da UBS pode comprar pela JP Morgan o cara do JP Morgan pode comprar pelo BTG o BTG pode comprar pela UBS e aí no final no frigir dos ovos tudo isso para que tu não saiba o que ele realmente quer fazer então quando se fala em acumulação em distribuição quando se fala em ah JP está comprando ah Morgan Stenner está comprando cara vocês acham que é tão simples assim saber o que eles estão fazendo é para você ter ideia na Merrill Lynch por exemplo as posições ativas não podem ser feitas por causa de compliance pela própria Merrill Lynch quando tu fala que a Merrill Lynch está comprando não é Merrill Lynch é um cliente é um cliente da Merrill Lynch exatamente então eu procuro não olhar esse tipo de coisa não é algo não acho que agregue que possa agregar algum tipo de insight maior mas tem razão o PET retorna o PET volta ao topo rompido ali na faixa de 19,40 19,50 bem em cima da média de 21 períodos fazendo um arami legal é um papel que eu gosto a gente não tem outro outra empresa similar na bolsa não é nessa área porque é um serviço essencial exatamente nessa área bilionária eu por exemplo aqui tenho quatro gatinhos enfim compra o que for para eles é um setor muito interessante eu gosto dos papéis novos com poucos poucos candles vamos dizer assim sequoia eu gosto também claro que não tem nada a ver com a área de pets mais tecnologia logística fazendo um inside bar com dois 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 já tivemos um 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 trap né porque perdemos várias mínimas sem ser a barra maior estamos longe ainda da barra institucional feita grandona mas tem muito papel que fez esse sinal do ramo de construção civil se a gente olhar a Evin por exemplo está fazendo esse segundo inside bar vamos colocar assim numa zona de suporte que depois anda durante a semana é eu entendo que nos Estados Unidos a gente está vendo uma forte saída de dinheiro do setor de tecnologia tá então por isso que a LWS3 inclusive pesou forte essa semana foram os motivos então o setor de tecnologia eu vejo ele como já exausto e como já tendo sido digamos assim usado dentro do movimento da pandemia na verdade esse tipo de empresa recebe o nome de growth stocks são stocks de alto poder de crescimento como tecnologia esse tipo de coisa toda e existem as value stocks que são as ações de empresas sólidas que já dão resultado e que estão mais na economia real na semana passada a gente viu uma forte saída do dinheiro das growth stocks para as value stocks nos Estados Unidos isso geralmente é um sinal de que o mercado entende que o benefício da pandemia já foi assimilado pelo mercado e agora nós precisamos sair dessas empresas expostas para potencial crescimento por vendas online para empresas mais economia real isso por quê? porque o nível de crescimento que foi atingido lá nos Estados Unidos das ações de growth para que elas se mantenham no modo dos preços atuais o lucro por ação delas deve crescer 63% esse ano e isso é um nível muito exagerado de crescimento para empresas que estão saindo de uma economia teoricamente ainda combalecida por causa da situação da pandemia então o dinheiro está saindo das empresas de tecnologia e aqui no Brasil deve seguir a mesma coisa e está tentando ir para as empresas de value stocks empresas de valor como por exemplo seguradoras como por exemplo commodities como por exemplo bancos como por exemplo construtoras como por exemplo as empresas mais ligadas ao setor petroquímico também e a alta dos juros dos bondes de 10 anos modifica um pouquinho a visão da ideia da análise de trazer a valor presente e caixas de empresas enormes por exemplo a Apple tem caixas então estamos indo ao nosso PIB deixa eu fazer uma pergunta difícil Magalu vamos lá vou botar o teu gráfico só um pouquinho ok qual que é a tua opinião Magalu perder o suporte exatamente mas aí para mim ela está fazendo um movimento pior do que só a perda no suporte perder suporte ela já fez várias vezes antes e recuperou e etc ela tem uma congestão se tirar teu gráfico mais longe também de 31 semanas ou era 51 semanas e que se resolveu para cima depois lá bem para trás deixa eu colocar o meu aqui para eu estar falando das datas MGLU MGLU essa congestão iniciou lá em início de novembro de 2018 e agora ela está vindo ela no finalzinho da congestão também quis vir agressivamente para baixo se colocar só depois eu já volto tua tela nós estamos na mesma tela está aqui está vendo e aqui dá para ver no cantinho da tela então tentou romper voltou essa congestão tem 33 candles essa última aqui também 33 candles tinha algumas semanas duas semanas atrás e ela se resolveu para cima foi aonde no passado a gente vê que mais ela se aproximou a fazer um um pivô de baixo depois uma grande congestão que tendia a testar uma linha de LTA uma linha de tendência e aí ela está colocando isso agora Doc eu não desde 2016 ela não tinha feito isso sim o comportamento dela é um comportamento exótico podemos por assim dizer perdendo o fundo prévio também aliado ao fato de grande parte do setor setor de varejo perdeu dinheiro perdeu volume perdeu compradores isso atrelado ao fato de como mencionei lá fora o setor de tecnologia está perdendo capital está saindo dinheiro de lá Magalu aqui no Brasil ela é vista pelo estrangeiro como tecnologia por impressionante que pareça ela é vista como uma Amazon da vida ela é vista que ela é vista ou pelo menos é como ela tenta se vender para o estrangeiro o fato é que a Amazon lá fora pesou também e isso automaticamente pode ser um sinal de uma congestão de prazo mais longo dentro de Micro 3 como a gente não tem como saber é impossível a gente saber qual vai ser a direção dela no futuro se eu estivesse comprado em Magalu sim eu estaria estopando ela eu sairia dela e eu esperaria por algum sinal de compra que pudesse aparecer perto da média móvel aqui perto desse suporte mais importante algum sinal que me indicasse uma retomada na pressão compradora coisa que por enquanto nós não temos nós temos aqui no gráfico diário papel trabalhando já em topos e fundos descendentes então eu preciso de pelo menos aproximação de uma zona de suporte no semanal e de preferência um privô de alta no diário duas coisas que parecem estar ainda bem longe de ocorrerem dentro do emigro 3 então neste momento emigro 3 para mim saio fora da posição espero por uma retomada de alta para que eu possa tomar uma posição um pouco mais abaixo disso deixa eu te perguntar de uma maneira de trabalhar doc por exemplo a gente vê eu tenho eu sei que é subjetivo a minha linha de tendência é subjetiva ela inclusive atravessa isso daqui ó da pandemia né mas enfim foi a a última ela tinha essa inclinação antes de crescimento opa desculpa tinha essa inclinação de crescimento ganhou esta daqui eu estou tentando replicar a linha de tendência da inclinação você vê de todo agora no zoom no zoom grande ela já tinha essas zonas aqui estava tentando segurar 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 e aí nessa semana pá foi se tivesse posição doc dependendo de como o mercado se comportasse você tentaria levar elas a um ponto aonde pudesse eliminar elas com uma correção até aqui porque muitas vezes e fica muito ruim quando o papel ao perder uma linha importante de tendência de baixa até aciona vai para baixo volta e aí sim fazendo o topo mais baixo e aí descamba a partir disso então nesta zona aqui ou você já vira e fala não o plano já era sair mesmo estava desenhado eu estou saindo fora porque perdeu todos esses fundos aqui cara entendo a tua pergunta é uma pergunta muito boa e justa porque na verdade o que acaba acontecendo vamos lá alguma pessoa alguns amigos pode estar posicionado com preço médio aqui ou eventualmente alguma zona acima do valor atual e daí quando vê realmente a perda desse suporte o cara pode ter desligado o seu stop ou eventualmente não ter tido o seu stop acionado ainda e dele pode pensar cara eu vou esperar aqui um repique para sair no próximo repique essa seria uma possibilidade geralmente os repiques vêm até a metade da barra então o cara poderia pensar em segurar a venda dele e tentar sair na metade dessa barra enorme da semana passada é uma conduta mas é uma conduta no meu entendimento um tanto quanto temerária porque assim como realmente pode acontecer esse repique nós podemos ter logo após a perda dessa zona de suporte aqui que era esse fundo uma aceleração da queda e nada nos impede de nós termos uma barra de vamos lá mais 8% de queda talvez 10% de queda e aí se nós termos uma barra de mais 11% de queda trazendo os preços para próximo da média o cara que estava querendo tentar sair no primeiro repique ele vai ficar chupando o dedo machucadão claro na verdade ele vai se ajoelhar e começar a rezar para o papai do céu ou então ele vai fazer uma outra coisa que é o seguinte agora essas ações ficam para os meus filhos para os meus netos ou para os meus bisnetos eu não vou nunca mais sair do papel porque ele se agarrou na bigorna e a bigorna afundou rápido é mais ou menos como via varejo eu só vou botar aqui o que você está ilustrando por exemplo via varejo tinha uma consolidação muito parecida com o tamanho que fez aqui e eu até esperava uma ideia de ter o rompimento para cima não rompeu para baixo foi rápido e sutil o reteste aqui no 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 que agora virou a resistência forte e ela não caiu 8% ela caiu bem mais sim por isso que eu evito realmente isso sabe se eu tivesse comprado nesse momento no papel e eu não tivesse saído ainda eu até poderia ficar rezando por um repique mas eu colocaria o install abaixo da mínima dos dois últimos dias da semana passada e se perdesse esse ponto eu fuzilaria imediatamente sem absolutamente nenhuma pena legal eu me lembro muito de HGTX Stormer era HGTX Amar 3 e uma eu acho que ninguém conhece agora Lely Blanc mas ainda existe em 2009 eram foguetes é e aí mudou mudou o fato é que assim mudou Amar 3 também lojas Marisa nessa época acho que era 2009 2009 2010 ela subiu 1.276 1.200 era Lely Blanc Amar 3 lojas Marisa HGTX isso e daí ela foi uma consolidação aqui e depois veio embora e exato e aí acabou agora e às vezes as pessoas ficam com aquele viés olha o melhor papel que existe o papel que todo mundo ganhou o papel que todo mundo ganha é Magazine Luiza Magazine Luiza eu preciso ter Magazine Luiza ainda mais as pessoas entrando os novos entrantes vendo que as outras pessoas estão falando né e a gente tem que ficar atento a mudanças né Stormer olhando muito bem quando aconteceu justamente essa semana aqui muitas pessoas perguntaram se deveriam encerrar a Lelys 3 se deveriam sair fora porque elas desligaram seus stops não mexeram nos stops e elas ficaram esperando um pullback eles acharam acharam que o mercado dá uma pullback para cá e aí o que ela fez ela continuou caindo ela caiu 36% e óbvio em 150 dias e óbvio que o cara não consegue segurar isso ele deve ter vendido as posições dele aqui e o mercado até voltou mas quanto tempo depois sim um ano depois então cara pra mim bateu no stop e saiu fora e entrego e espero para um novo sinal essa é a minha conduta sempre inclusive eu acho que isso é um negócio bem legal comentar porque em vários de seus cursos inclusive o novo agora eu gostei muito depois eu quero colocar aqui vou colocar mais tarde apresentando o site o de campanha os três de campanha tem sempre um alvo um planejamento muito bem realizado inclusive de acordo com os caixas que você determina para utilizar em ações via a gestão sua você também poderia trabalhar a sua carteira com outra gestão com fundos de ações diversas casas inclusive que não precisa ser só ações nacionais mas fundos que trabalham ativos internacionais e aí você acrescentaria na sua carteira ativos dolarizados e você descreve muito bem tenha o teu planejamento o planejamento é feito execute ele por mais que vão haver stops e vão mesmo porque o mercado não é feito só de ganho aliás a vida não é feita só de ganhos e quanto mais rápido a gente sai de uma posição perdedora mais felizes nós somos nós temos que ter pressa de sair de posições perdedoras e nós temos que ter tranquilidade serenidade e calma para sair de posições vencedoras e outra coisa que eu lembro a Beth coloca uma pergunta difícil ali uma pergunta não é uma pergunta é uma afirmação e que a gente tem que tomar cuidado stormer varejo sempre sobe no mês de abril essa é uma afirmação dela é uma afirmação eu sempre tenho que ter muita cautela quando a gente faz tipo de afirmação por quê? porque tu está estabelecendo um viés para você é verdade que o mês de abril é o mês mais forte da bolsa sim, é verdade é verdade que o setor de varejo costuma subir no setor de abril sim, é verdade por que isso? porque em abril geralmente surgem os balanços respectivos ao quarto trimestre e ao primeiro trimestre do ano e geralmente eles vêm um pouquinho melhores um pouquinho melhores do que era esperado e isso empurra o mercado para cima no mês de abril honestamente falando eu não espero que os balanços das empresas do setor de varejo venham muito bons após toda essa pandemia no mês atual de dezembro as vendas do natal foram trágicas foram péssimas os resultados foram patéticos as empresas as lojas estão fechando e o mesmo eu estou vendo no mês nos primeiros três meses do ano então assim aquela força esperada para o mês de abril que geralmente já aparece no setor de varejo me surpreenderia se viesse esse ano e não é o que nós estamos vendo nos gráficos os gráficos não estão compradores do setor de varejo eles estão compradores de outros setores mas não do setor de varejo sim deixa eu te perguntar outra coisa a gente vê a alta do petróleo deixa eu até colocar a gente aqui e na semana passada mesmo com mesmo com a manutenção da decisão da OPEP em relação a produção e tudo e na minha opinião e petróleo para mim é extremamente complicado eu confesso que eu não sou a pessoa mais apropriada para falar de petróleo e seus fundamentos para mim é algo extremamente difícil e muito ligado inclusive a sazonalidade do tempo as pessoas não entendem isso porque você tem produtores no hemisfério norte que são importantes e a gente tem a diferença enquanto aqui é lá em inverno aqui vai ser verão e aí tem a primavera enfim e a gente viu um movimento brusco no petróleo no petróleo quinta-feira levando empresas como Prio Prio 3 mesmo em menor grau é na alta mas Prio a uma queda de 10% a quinta e uma recuperação na sexta como é que você está enxergando Doc essas empresas cuja aí é o contrário eu entendo aquelas que consomem petróleo e a gente tem aquelas que vendem como é que você está enxergando isso porque a gente chegou a ter uma recuperação boa tanto em Prio como Petro vou colocar minha tela aqui basicamente tá cara isso aqui é o gráfico do petróleo Brent lá fora a gente está olhando então o gráfico do Brent a gente tem basicamente aqui três anos de base histórica o petróleo teve uma forte movimentação vendedora durante a pandemia e basicamente porque a economia mundial parou não estava se utilizando petróleo pra nada absolutamente nada e isso realmente empurrou os preços do petróleo pra baixo a gente chegou a ver futuros de petróleo inclusive negativos depois disso a gente teve um belo pivô de alta como vocês estão vendo aqui e esse movimento de alta que vocês estão olhando aqui em dezembro janeiro, fevereiro março, abril março não deveria surpreender os amigos basicamente porque a gente entende que em hemisfério norte no inverno eles utilizam mais petróleo eles consomem petróleo eles compram petróleo então no hemisfério norte existe uma pressão compradora de petróleo nos meses de inverno a gente pode ver que nos meses de inverno costuma ter um movimento de alta na cotação do petróleo ao longo dos últimos anos e eles tiveram uma diminuição da produção também porque foi um inverno extremamente rigoroso sim só que acontece que acabou o inverno está acabando o inverno lá e isso automaticamente diminui a demanda e para piorar a situação está começando uma terceira onda do coronavírus na Europa alguns países estão novamente até mesmo falando em lockdown Itália Espanha Alemanha e França e isso automaticamente desaquece a economia novamente colocando a pressão vendedora no petróleo então da forma como eu estou lendo esse movimento atual que foi uma queda importante na semana passada é o início de um processo corretivo no petróleo eventualmente para voltar para o valor em torno de 48 dólares eventualmente talvez até 40 dólares se a gente fizer um movimento em V15 que é um movimento que a gente faz também bastante no petróleo e isso impacta em Prio entendo que Prio já está muito próxima de seu topo principal assim como o Petrobras e as empresas que trabalham ligadas a esse setor especificamente Comenauta R3 Petróleo Comenauta sim então eu não vejo um gráfico muito muito auspicioso para o setor de petróleo para as próximas semanas eventualmente para os próximos meses ou seja e na rotação de mercado eu também tenho sentido empresas que estavam puxando o setor de siderurgia também dando uma perdida de momentum não de força relativa mas de momentum a força relativa elas ainda são as que mais subiram aí no ano mas olha o que o Grava 12 Minas é se você entrar no diário tem uma entradinha também boa de comentar em uma estratégia sua então aqui fez um trap inclusive em cima da média maior de 8 a gente está vendo isso aqui os meus estão fortes eu não gosto da empresa vocês sabem disso o próprio Gerdau também está muito forte que é um pouco do seu topo isso não é qualquer topo tá topo quase histórico do papel exato vale 3, 2 semanas de queda a gente tem o papel fazendo isso a gente tem siderurgia nacional também forte na minha opinião formando ainda um triângulo ascendente no gráfico de ar ainda está dentro do triângulo está forte só que ainda não conseguiu romper ainda não conseguiu romper e aqui dentro desse triângulo ascendente no diário a gente está vendo vários candles com forte volume nos candles de alta e os candles de baixa com volume fraco então assim está se preparando para romper mas ainda não rompeu o setor de siderurgia continua forte commodities continuam fortes no mundo e portanto ainda é um setor que eu teria que olhar com muita atenção os setores que eu estou olhando com atenção para a compra são basicamente aqueles que se beneficiam de uma expansão da economia uma recuperação econômica ou seja commodities no caso aço no caso minério vale no caso comida Brasil Food JBSS3 Milho Boi no caso SLC3 também no caso petoquímico Braskem CRPG5 o NIP6 o NIP6 então está um brinco se a gente olha o gráfico dela absolutamente poderosíssimo fortíssimo uma pancada de força comprador olha o volume nas barras de alta e olha o volume nas barras de venda claro que a compra perfeita teria sido aqui embaixo nesse inside bar aqui já passou um pouco do ponto eu cheguei a comentar ele na semana passada é mas a gente tem um inside bar no diário que permitiria um swing trader operar aqui o stop curto na mínima do inside bar então cara esse é o setor que eu estou olhando com atenção o resto tudo para mim é firula tem uma pergunta boa do Gustavo aqui e eu acho que é importante você mencionar para não ter mau entendimento da estratégia você tem aquela estratégia onde ao longo do tempo você vai resolvendo o lucro que o mercado dá em posições residuais é uma forma lenta de ir ganhando mas é uma forma sólida porque possibilita ter aqueles movimentos de mil dois mil 3 mil por cento ficando com e criando esse então o papel subiu 10% por exemplo você podia realizar 10% devolver teu financeiro e ficar com 10% você tinha mil ações ficou com 100 e o mercado que te deu no caso de uma mudança Stormer de de uma tendência maior em que ela ainda não demonstrou mas enfim está começando a dar sinais a pergunta do Gustavo era se você eliminaria também essas posições residuais cara eu vou dizer o seguinte assim ó até quando faz sentido tu ter ações de uma empresa pra mim a pergunta é pra mim até o momento até o momento de perda daquilo que me fez comprar ela por exemplo por exemplo isso é uma justificativa de um trader sim deixa eu te perguntar uma coisa se tu tivesse ações da XP hoje tu venderia elas porque elas caíram na semana passada não ou porque elas caíram duas, três semanas não não porque tu acredita na porra da empresa certo? sim exatamente então cara enquanto tu acreditar na porra da empresa tu tem que ficar com os resíduos que tu tem agora no momento que tu não acreditar mais na empresa no momento que tu acreditar cara essa empresa está exausta ela não vai subir mais essa empresa não vai dar mais lucro essa empresa não tem mais um diferencial essa empresa não tem mais não tem mais uma gestão adequada essa empresa virou um mico essa empresa virou um tribo eu não quero mais ser sócio dessa empresa aí tu vende teus resíduos sem nenhum remorso mas enquanto você achar que a empresa tem seu jeitinho enquanto você achar que a empresa dá lucro enquanto você achar que a empresa tem seu sex appeal tu vai ficar com os resíduos dela mesmo que a tendência mude mesmo que a média mude mesmo que tenha um pivô de baixa mesmo que tenha um pivô de alta mesmo que quiser as pessoas parecem que não entendem isso uma ação não é uma ficha negociável cacete uma ação é uma participação societária de uma empresa se você for olhar aqui e vamos falar sobre isso lano 4 vou botar aqui o gráfico do lano 4 eu vou botar o gráfico do lano 4 aqui pra vocês verem a gente está numa região bem importante agora lano 4 lano 4 vamos dar um zoom out digamos que um sujeito digamos que um sujeito tenha comprado ações aqui nesse ponto nesse pivô ele comprou aqui ele vendeu o suficiente pra voltar o financeiro dele e ele ficou com ações residuais na carteira um quilo de lano 4 na carteira que ele tenha ficado aqui tá se ele ficou olhando as médias se ele ficou olhando o pivô possivelmente ele saiu aqui quando teve o pivô de baixa nesse zigue-zague ou ele saiu aqui ou ele saiu aqui quando perdeu a média móvel ou saiu aqui quando perdeu o fundo anterior ou saiu aqui ou saiu aqui nesse pivô de baixa ou saiu aqui nesse pivô ou nesse outro pivô ou nesse outro pivô ou mesmo nesse ponto aqui e aí o cara perdeu simplesmente uma movimentação de 400% no período no resíduo dele porque ele ficou com medinho porque ele ficou com medinho que a tendência ia mudar em algum momento essa empresa deixou de ser rentável deixou de ser interessante deixou de ser atraente em nenhum momento mas se a gente olhar a alta que teve daqui até aqui que foi uma alta de 1% a gente teve o que? aqui teve uma queda de 30% aqui teve uma queda de 35% aqui teve uma queda de 30% aqui teve uma outra queda de 25% e até aqui foi 31% e daqui teve mais uma queda de 27% e mais uma queda de 27% e mais uma queda aqui de 28% e essa queda aqui da pandemia foi de 45% e essa outra queda aqui foi de 40% ou seja mesmo para uma empresa que subiu 1.000% nos últimos anos todos os anos todos os anos nos últimos 10 anos o papel caiu 30% em relação ao seu último topo e eu precisei me desesperar nessas quedas? não até poderia ter utilizado essas quedas para comprar mais só que as pessoas olham para as fichas negociáveis e elas acham ah, mas se eu tivesse vendido aqui nesse topo ah, mas se eu tivesse vendido nesse topo ah, mas se eu tivesse vendido aqui eu estaria muito melhor e comprado aqui embaixo sim, é o sonho de todo grafista vender topo e comprar fundo então o cara vende aqui para comprar aqui eu já vi muitas pessoas olhando para trás falando nossa, que coisa mais simples é só vender aqui e comprar lá vender aqui e comprar lá vende o topo e compra o fundo vende o topo vende o topo e compra o fundo mas meu amigo como é que tu vai acertar o fundo? como é que tu vai acertar o topo? exatamente então galera só comentando aqui para o pessoal eu vou responder mais tarde eu estou vendo bastante perguntas sobre esse modelo do Stormer sobre posições residuais mais tarde porque assim vamos aproveitar o Stormer aqui que ele fica ele não vai ficar até o final do programa eu continuo e aí falo mais tarde sobre o modelo completo ok pessoal eu volto nesse tema desculpe Stormer vai lá então assim o que as pessoas precisam entender é que é muito difícil acertar o topo de uma empresa e é mais difícil acertar o fundo de uma empresa eu tenho um amigo meu na verdade um aluno meu eu passei para ele uma série de ideias uma série de conceitos meus e eu voltei a encontrar ele muitos anos depois com a plana e daí ele está indo muito bem no mercado e eu perguntei para ele tá e aí cara o que tu tem feito ele foi me explicando me explicando me explicou todo o modelo dele depois que ele me explicou o modelo dele ele falou o seguinte mas sabe o que eu aprendi de fato a história eu lhe disse não o que que trouxe consistência ele disse o que me trouxe consistência foi o simples fato de eu nunca quero comprar fundo e eu sempre vendo minhas ações cedo demais ou seja ele não tenta achar topo e ele não tenta achar fundo ele quer comprar quando o papel já começou a subir depois que subiu o suficiente para ele estar feliz ele vende bota dinheiro no bolso e ele diz assim eu nunca vou ficar pobre por realizar lucro o que é uma frase verdadeira então assim cara basicamente pessoal a ideia é não tentem achar fundo comprem o papel quando bate no teu alvo tu realiza volta do financeiro fica com as suas residuais e enquanto a empresa for boa mantenha este resíduo no bolso seu e aqui deixa eu ser muito franco com vocês as pessoas que as pessoas que eu já presenciei que ficaram muito ricas no mercado financeiro todas elas tem uma característica sabe qual característica quais são as pessoas mais ricas que vocês conhecem as pessoas mais ricas que vocês devem provavelmente conhecer são quem são donos de empresas são empresários empresários donos de empresas boas de empresas rentáveis não é? são os caras mais ricos do mundo se olhar os 100 caras mais ricos do mundo eles são funcionários públicos? não eles são médicos? não eles são engenheiros? não eles são o que? donos de empresa de empresas bilionárias então o que vocês tem que entender se vocês querem realmente ficar ricos vocês tem que escolher empresas boas e ficar sócio delas ficar sócio delas pelo máximo de tempo possível enquanto essas empresas forem rentáveis lucrativas com ótima gestão com produtos novos ganhando market share quantas ações boas tem aqui no Brasil Stormer que tu gostaria de ser sócio com prazo mais longo? 15 hoje em dia 14 tem 14 empresas que eu gostaria de ser sócio aqui no Brasil só o resto tudo não interessa não interessa então basicamente gente se vocês forem estratégicos vocês vão escolher essas 14 empresas vocês vão esperar os sinais aparecerem nelas na entrada num gráfico semanal vocês vão tomar as posições quando bater nos alvos vocês vão realizar o suficiente pra voltar ao financeiro e ficar com ações dessas 15 empresas dessas 14 empresas pro resto da vida não enquanto elas fizerem sentido para vocês legal Doc tem uma pergunta que eu acho interessante dá pra ligar com várias coisas e eu acho que aqui você tem bastante a contribuir inclusive quando o Larry Williams falava assim e olhou operando comodity vamos dizer que ele tivesse 10 caixas quando ele tomava mais que 40% das posições dele preocupava muito ele ele falava não posso mais tomar caixa e aí ligado também ao conceito de liquidez em relação a caixa de disponibilidade oportunidade o Rodrigo pergunta aqui várias vezes inclusive mas basta uma vez de repente ele vê muitos sinais então assim ele vê vários sinais numa quantidade até maior do que ele tem caixa pra operar já que essa é uma frase importante ele enxerga muitos sinais mais do que caixas que ele poderia ter pra operar quando o mercado dá vários ativos muitos sinais qual é a conduta e a outra se há algum filtro que você usa quando isso acontece cara eu acho assim isso é um fato que vai acontecer sempre na vida a gente a grama do vizinho sempre vai ser mais verde do que a nossa então a ação que a gente comprou sempre vai andar menos do que a outra ação que poderia ter sido comprada basicamente isso sempre acontece por quê? porque é muito difícil você estar comprado na ação que mais subiu no dia ou na semana sempre vai ter uma que vai ter subido mais e sempre vai ter umas ou várias que vão cair mais mas você não vai se importar com aquelas que caíram mais você vai olhar pra aquelas que subiram mais do que as que você comprou então basicamente o conceito é tenta não olhar pra grama do vizinho tenta cuidar da tua grama e segundo conceito é quando eu tenho vários papéis dando sinal de entrada eu vou comprar eu vou focar o meu dinheiro especificamente em qual? naquele que tiver a maior força relativa naquele que tiver a maior força relativa então eu venho aqui eu faço minha listagem por aqui pego os papéis com as maiores altas dos últimos seis meses e os papéis que tem a maior alta dos seis meses esses caras tem prioridade então se eu tenho uma upper por exemplo dando sinal de entrada e eu tenho ao mesmo tempo uma itaú dando sinal de entrada eu vou comprar upper por quê? porque a upper tem mais força relativa se eu vejo um NIP dando uma entrada e eu vejo uma WEG dando uma entrada eu vou comprar o NIP porque o NIP está no topo da lista e a WEG está no meio da lista então eu vou usar basicamente o papel que tem a maior força relativa na verdade o ideal seria operar só esses dez aqui de cima sim sim é como se a gente sempre fala quer dizer aliás você acabou de falar isso isso é uma das coisas mais importantes não tentar comprar uma reversão de tendência com grandes apostas ou falando que os muitos muitos analistas gostam tem muito upside é que os caras ficam falando da vara sei lá o que olha o que que a vara está fazendo até o topo tem muito espaço para subir olha o que aqui cara 48% de queda quem é que aguenta essa porra é e comprar os papéis que estão mais fortes é o que a gente sempre faz quem é que garante que você vai subir para cá quem é que garante que você vai subir para cá quem é que não garante que não vai voltar para esse fundo é é e e uma coisa muito importante também eu vi uma vez você comentar um tempo atrás acho que você estava em Dubai sobre o processo de ancoragem entre o que o mercado faz né e e só que tem um ponto importante de eu mencionar isso daqui tá às vezes nessas 10 aqui ou 15 que estão aqui nesse topo tá não necessariamente são as empresas que eu quero ser sócio para sempre sim por exemplo Embraer 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 é uma empresa que eu não quero ser sócio para sempre porque ela é uma empresa que não tem os fundamentos que eu aprecio mas ela está entre as 10 mais fortes do mercado do momento tá mas se Embraer deu uma entrada tu não vai comprar até posso operá-la mas quando bater no meu alvo o que eu vou fazer com o meu lucro eu vou liquidar ele completamente eu não fico com resíduo de Embraer eu não fico com resíduo de empresa ruim eu vou ficar com resíduo somente de empresa boa somente empresas que eu entendo que vale a pena ficar por muito tempo como sócio então e nem sempre elas vão estar aqui no topo na verdade dessas aqui que estão no topo tá dessas que estão no topo eu diria que talvez eu ficasse resíduo com CRPG PID PIL são boas empresas cristal fundamentos muito bons e acabou o resto eu não ficaria e aí legal também comentar o seguinte de tempos em tempos a gente estava falando o mercado faz uma rotação não só o nosso mercado como todos os mercados inclusive de maneira até generalizada a gente viu as empresas de tecnologia agora que carregaram um lucro muito grande aliás peso muito grande se a gente for ver no S&P as FANGs são as principais ali Apple Netflix Google carregando 500 empresas nas costas porque é S&P 500 e como é que você faz para identificar que às vezes o índice de força relativa não está dentro de um momento de rotação de mercado e aquela entrada não é agradável em uma determinada empresa eu meio que tenho uma resposta porque eu tomaria um stop talvez dois e pararia mas eu queria ver de você Stormer como é que você faz a pergunta é basicamente assim entendendo o índice de força relativa e ligando com a rotação de mercado verificando se o papel não está cansado como colocou aqui o pessoal da plataforma cadê aqui bom como o Pacheco colocou aqui como é que você tem que entender primeiro a gente tem que entender quando é que acontece rotação de setor porque a gente não vai procurar pelo Natal em junho né a gente vai procurar pelo Natal em dezembro que é quando tem que ter Natal então quando é que acontece rotação de setor rotação de setor acontece usualmente usualmente rotação de setor acontecem a cada três meses geralmente isso é produzido realmente pelos balanços trimestrais sim é possível que sim é possível que sim em que época acontecem as rotações de setores o que eu vou falar aqui pode ser uma coisa absolutamente bizarra e parecer que não tem nenhum sentido mas o fato é que a maior parte das rotações de setores acontecem justamente quando trocam as estações nos equinócios e nos solstícios por que isso? porque como eu mencionei nós estamos agora próximos de uma entrada no outono aqui no Ministério Sul e ao mesmo tempo na primavera no Ministério Norte entrando na primavera no Ministério Norte a demanda sobre o petróleo diminui a oferta de petróleo aumenta os preços de petróleo arrefecem e a economia mundial modifica-se tá isso vai acontecer ao longo de todos os ciclos então a cada mudança de estação mudam os gestores mudam os assets os ativos que estão compondo suas carteiras então agora nós estamos passando a uma pontuação de setor e daí sim os stops podem acontecer um pouco mais mas o que eu procuro fazer basicamente é ficar olhando isso aqui eu olho a minha lista de ativos mais fortes e dentro dessa lista de ativos mais fortes eu vou ver ações que estão saindo dessa posição e subindo e eu vou ver ações que estavam nessas posições aqui e estão caindo um exemplo LWC3 até 4, 5, 6 semanas atrás LWC3 estava no primeiro lugar da lista e ela começou a perder posições e agora ela está aqui por exemplo WEG até 3 semanas atrás WEG estava no terceiro lugar da lista onde é que ela está agora isso é uma clara demonstração de que o papel perdeu força e de que outros papéis que estavam lá atrás começaram a ganhar força por exemplo se a RPG5 não estava na lista a Unip6 estava lá embaixo a própria Sidergia Nacional também Embraer Embraer estava abaixo da Bofa11 estava baixo estava ruim para caramba há pouco tempo atrás e ela começou a subir e galgar posições então você vai olhando os nomes e você vai vendo cara essa aqui está subindo essa aqui está caindo e aí você olha o gráfico e você vê o papel cortando média móvel o papel virando média móvel o papel virando tênis de alta você vê o volume entrando e aí você está percebendo cara está entrando dinheiro nesse setor se a gente olha aqui por enquanto não tem nenhuma do setor de seguros não tem Sula não tem IPSC3 não tem nenhuma delas onde é que está onde é que está a Sula aqui cara a Sula está lá atrás mas não me surpreenderia Sula está aqui não me surpreenderia que na semana que vem ela já esteja aqui depois aqui depois aqui e daqui a umas duas ou três semanas ela esteja lá em cima não me surpreenderia se isso acontecesse porque a gente está vendo que ela vem ganhando força e no final de cada semana como é que eu faço cara no final de cada semana eu dou uma olhada nos mais diversos ativos então eu vou passando meus olhos assim literalmente assim e quando eu vou passando meus olhos assim eu vou vendo o que essa barra é enorme essa barra é uma tensão com volume forte Bradesco tá ganhando força BBC3 está em cima de um suporte tá 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 o que que eu estou procurando estou procurando por barras de expansão fortes estou procurando ver algum papel que possa ter um espaço olha o Brasil Foods onde é que o Brasil Foods tem resistência cara tem resistência aqui em cima ela tem um espaço livre pela frente tá ok está ganhando força ok e com isso eu vou passando os olhos ó Braskem olha como ganhou força tá ganhando força então eu vou procurando por papéis que estejam ganhando força olha SESC perdeu força ó olha esse mig e daí com isso eu vou procurando os papéis olha olha Coppel ganhou força pra caramba e com isso eu vou também olhando os papéis que estão estreitos ó quem andou pra viu então é uma revisão por semana mas nisso tudo eu estou olhando o que eu estou olhando o que elétricas ganharam força a gente viu Coppel subindo a gente viu a SESC a gente viu a SEMIG então eu continuo olhando procurando pra ver se olha a G3 como ganha força tá vendo a G3 que pancada que deu setor elétrico aí o elétrico com força aí o elétrico com força Embraer setor elétrico setor de aviação nada demais aí olha aí equitérico com força então porra cara quando tu olha vários papéis dando uma pancada do mesmo setor esse setor ganha força sim e por muitos relatórios pode ser que estejam mostrando perda de força sim por estarem cansados vamos dizer eu não entendi bem a palavra cansado mas vou usar ela como eu acho que entendi e não o setor defensivo quando você tem fundos que precisam estar posicionado dois terços se eles for long only long based a pessoa tem que tomar vai tomar posições menos defensivas outros casos também como por exemplo positivo onde você tem uma empresa cujo nos fundamentos ela vale bem mais do que ela está cotada no mercado pelo número de ações positivo deu uma baita guinadona e se você for ver nos fundamentos dela ela tem um preço muito maior do que se você multiplicar o número de ações pelo valor de mercado ainda hoje sim então tudo isso deve ser levado em consideração claro que não não é uma atividade simples mas não é rocket science né não 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 é rocket science exatamente doc eu sei que você já tinha me contado eu estava hoje mais cansado né tem uma semana aí pela frente me diga o seguinte eu vou acompanhar aqui eu vou continuar tá falando aqui com o pessoal doc até as nove e meia alguma coisa assim como eu sempre faço mas me diga você já comentou mas só para a gente colocar de maneira mais clara possível os setores que você está de olho né a movimentação que você espera do mercado de forma geral é nesta semana ainda com questão dos títulos públicos americanos subindo ainda etc e um papel que você está de olho nessa semana um só cara para mim eu já mencionei os setores mais importantes são aqueles atrelados a commodities eu ficaria muito atento no setor de siderurgia muito atento ao setor elétrico força setor de alimentação que eu acho que realmente Brasil Food JBS S3 estão muito poderosos e muito intensos setor de seguros ganhou força sem dúvida alguma ainda assim eu entendo que o setor de seguros agora já saiu de um ponto plausível de tomada de posição setor de construção ganhando muita força e dentro do setor de construção eu gosto dessa empresa aqui JHSV3 eu acho que ela está bonita está em cima de uma média maior de 80 semanas em divergência autista em estocástico lento fez um candle bem estreia na semana passada fez um 1, 2, 3 de compra é uma entrada para mim nessa ruptura meu stop vai ficar imediatamente abaixo da mínima e meu alvo está aqui em cima é um trade para algumas semanas não é um trade rápido é um trade para umas 6, 7, 8 semanas esse é um papel que me chamou a atenção tem vários que me chamou a atenção mas esse é um deles para a semana que vem e voltando para a questão do Ibovespa o Ibovespa está em momento crítico momento do Ibovespa é crítico por quê? porque ele está em uma indecisão existencial ele não sabe se ele vai respeitar a linha de tendência de alta de prazo mais longo que ele tinha construído aqui e voltar a subir trabalhando então dentro desse canal de alta que está aqui e a pergunta que está todo mundo se fazendo é nós vamos voltar para cá para daí fazer isso ou nós vamos perder essa mínimo aqui continuar nessa tendência de baixa e trabalhar dessa maneira aqui essa é a pergunta atual essa é a pergunta de um milhão de dólares o Marcio Noronha está mais pessimista o Marcio Noronha afirma que a pressão de venda ainda está dominando o mercado da forma como eu leio eu acho pouquíssimo provável que a gente consiga perder a região de 106 mil pontos tem muita compra defendendo ali da forma como eu leio o mercado retomou compra e o meu alvo agora é no mínimo reteste de 125 mil inclusive passando isso de fato o meu alvo para o futuro para o Ibovespa está aqui em 139 mil então é um alvo nessa região e por isso que eu estou procurando por pontos de compra em papéis do setor de commodities porque a nossa bolsa é eminentemente commodities eu estou autista também já venho falando há algum tempo aliás eu quis apostar ninguém quis junto da nossa equipe tu quis apostar sim só não estava muito afim ninguém quis doc o pessoal está me perguntando por que eu chamo Stormer de doc porque o Stormer era médico antes e para mim é o mestre das ações então eu chamo de doc é mas que daí eles confundem com o doc trader pode ser mas é uma é um jeito que eu falo há muitos anos já na verdade com quem eu tenho muito respeito eu chamo de doc galera então é isso cara eu vou eu vou me retirar eu vou pedir uma japonesa aqui para comer eu estou me sentindo meio mal amanhã vou fazer um teste para a covid inclusive mas o capítulo vai poder responder as dúvidas de vocês se Deus quiser se Deus quiser não vai ser nada doc um abração para você tá e nos falamos durante a semana beleza pessoal tudo de bom até mais nós nos vemos em breve se Deus quiser e uma boa semana para todos até mais é isso aí pessoal deixa eu acertar a minha luz aqui que poxa estava tão bom e agora ficou estranho aí sim agora sim só um minutinho aí melhorou bom vamos lá pessoal tivemos com o Storm eu faço questão de trazer ele aqui sempre sempre que eu consigo para vocês para que a gente possa ter em primeiro lugar a visão de duas pessoas é interessante como o mercado tem essa questão de ancoragem né entre os analistas e o que eu procuro fazer é o contrário até eu tenho a minha visão tentar trazer a dele e para mim ela é muito válida quando também é diferente ok a maior parte das vezes vocês vão ver elas as duas visões sendo iguais sendo iguais eu comentei para vocês muito do que eu faço é sim o que eu aprendi com o meu amigo Alexandre Volvax Stormer para mim em respeito doc vamos lá bom vamos dar uma recapitulada aqui e logo depois eu quero fazer o seguinte a primeira coisa antes de recapitular eu quero colocar para vocês que nós vamos fazer uma nova mesa redonda pessoal sim uma nova mesa redonda quem de vocês já viram a mesa redonda anterior as várias aliás que a gente fez ok vários já viram legal a gente vai ter outra agora no dia 24 24 do 3 ok exatamente as 7 horas deixa eu só confirmar o horário aqui infelizmente eu não consigo colocar o vídeo tá aí a mesa redonda tá nós vamos fazer ela no dia 24 do 3 aonde a gente vai deixa eu ver se eu consigo colocar não nesse estúdio aqui eu não consigo mas é onde vocês vão ter a apresentação justamente de dois integrantes novos da nossa equipe ok o Paco tem uma visão de scalp de índice dólar de forma a contemplar uma leitura de fluxo e o Igor Monteiro muito parecido com o Igor Rodrigues o mago meu amigo scalp índice dólar também eles fazendo parte agora da nossa programação de forma que a gente tenha tanto de manhã quanto à tarde estas operações ok vou colocar para vocês não percam venham no nosso site ou no nosso canal do YouTube já marquem lá no dia 24 do 3 perfeito quero também colocar aqui e convidar a vocês a acessarem o nosso a nossa plataforma ls.com.vc e acesse os 7 dias gratuitos ok vai lá coloca 7 dias gratuitos para nos conhecer você vai ter 7 dias gratuitos totalmente gratuitos para ver a nossa sala de trade enfim tem vários cursos gratuitos aqui também eu acho importante experimentar para ver se gosta por exemplo todos os dias você tem abertura do mercado com Igor Rodrigues agora agora junto o Paco e o Monteiro também com as operações de scalp no índice dólar o Lorenz fazendo o swing trade onde ele coloca as melhores operações e aquelas também que a gente está acompanhando no Farol 2 que é um momento onde a gente atualiza todas as nossas operações ok dividido em três três horários no dia Lorenz eu Caplan o Thiago Bizi amanhã cedo acho que vai ser o Thiago Bizi fazendo das 10 horas até a 1 hora da tarde da 1 da tarde até as 3 horas da tarde das 3 até as 4 4 e meia acompanhando o intradial do mercado as operações de long and short que eu sempre coloco programa que eu faço todas as terças e sexta-feiras o fechamento Farol 1 do mercado feito pelo Thiago Bizi já há muitos anos onde ele dá a visão do que aconteceu no mercado naquele dia responde todas as perguntas de todo mundo sem contar com a temporada que a gente está tendo do André Moraes tomara que ela fique de forma definitiva gosto muito do Moraes um abraço André meu chará estratégia time bom dia mercado e o programa de position feito aqui por mim que vos fala hoje todo domingo e o Stormer colocando também no domingo técnicas e position táticas e técnicas aqui onde ele está mais relacionado está relacionado aliás à área educacional de como como fazer essas operações como identificar sinais dentro da experiência dele e o café tricô e ações como o CTA que todos os dias às duas horas da tarde ele faz dentro da nossa plataforma uma das coisas interessantes é estar aberto sim o curso do Igor inclusive já começou desde o dia 15 até dia 21 de março os eventos gratuitos as aulas gratuitas onde ele talvez dê para acessar não tenho certeza se dá para acessar as aulas ainda onde ele contou tudo a história dele como ele trabalha como ele sente o mercado os setups mais utilizados e vai estar aberto a partir de amanhã ok o curso dele de Scalp a maratona Scalp na prática 2.0 vale muito a pena eu tinha comentado agora não vou conseguir achar aqui bem interessante o trader estrategista do Stormer depois vocês colocam no Google aí onde ele coloca aquele trade de campanha onde ele pega os 14 ativos que ele gosta ou poucos ativos na verdade é condensar para trabalhar qual eu acho uma belíssima maneira condensa em poucos ativos e trabalha campanhas neles ou seja você vai estar olhando todos os sinais ele acabou de dizer isso hoje ele vai estar olhando todos os sinais em determinado ativo e fazendo as entradas dele criando uma campanha seja nas posições long que a gente chama comprada seja nas posições short as vendidas que em toda carteira deveria ter também ok não são todas as empresas pelo contrário que são boas empresas tem empresa ruim que está listada e a gente pode ter um short selling ou seja uma campanha de venda nela ok vamos lá vamos para a minha tela falamos do IBOV ok agora vamos voltar as perguntas de vocês e os papéis que me chamam a atenção falamos rapidamente sobre o S&P o S&P depois superar a máxima acionando um dois três de compra muito próximo à região dos quatro mil redondo quatro mil pontos né tem uma correção que em si é um candle pequeno no topo mas a gente começa a perceber a banda aqui em cima fechando ok pode e algumas pessoas poderiam enxergar isto como um trap tentou superar e feio para dentro está longe disso ainda isto aconteceria muito com fechamentos abaixo daqui né se o mercado americano continuar recuando ainda com as médias para cima mas sim a gente pode ver podemos ter até recuso no mercado americano sim fato que ele está bem forte ainda se a gente tiver um processo de recuo no mercado americano dois pontos são importantes para mim recus maiores ok mais longo prazo aqui e esta outra faixa aqui está bem longe disso acontecer está vendo como uma semana ela tentou superar aqui no diário voltou para cá a gente ainda tem todo o eixo magnético aqui do meio dessa consolidação isso aqui é muito possível para a gente tentar ainda capturar os 4 mil pontos e aí sim com o que o Albrook chama de micro topo duplo que não foi formado ficou muito sutil se a gente ver isto daqui está vendo as pessoas falarem assim e daí vai para baixo eu acho que isto aqui deveria ser maior como isto daqui e aí sim talvez um recuo maior dentro de um processo de expansão deste mercado poderia resultar numa consolidação eu venho falando há algum tempo numa faixa desse tipo um mercado que está muito alta dólar também falamos a ideia de a gente estar bem no eixo magnético onde a gente deve apresentar alguma defesa no meio no campo central desta enorme consolidação também venho falando há muito tempo para mim dentro dessa enorme consolidação sim eu gostaria de tomar posições se o dólar caísse é importante vocês terem na carteira de vocês não só ativos dolarizados mas como também trabalharem a questão do câmbio na carteira de vocês os juros é claro que as curvas mais curtas se tiram até mais nesta semana a gente teve já vim alertando como a gente saiu aqui eu estou no vencimento de janeiro 2029 como a gente tinha pontos importantes de toque numa LTB o início do ano fazendo esse rápido zigue-zague ascendente aqui isso aqui dá espaço para essa curva ainda continuar subindo talvez este seja o balanço contra balanceamento para o dólar não é tão bom para que a nossa bolsa continue subindo mas eu ainda acredito em mais fluxo de alta vamos lá então agora as perguntas de vocês e eu vou pegar da nossa plataforma aqui a partir de agora ok então eu vou pedir para que quem colocou perguntas lá para trás para não ter que voltar e responder fora do timing da transmissão inclusive que coloque agora e no YouTube também tá ok vamos ver BID4 BID4 é um papel que me interessa eu tinha dito a gente tinha a gente tinha visto o BBDC4 foi uma entrada durante essa semana metodologia Stormer na superação da máxima da semana passada com stop menor aqui o trade está evoluindo bem a gente tinha visto como Itaú como o BBDC4 como o Bradesco estava mais forte do que Itaú do que Itaúsa olha o posicionamento das médias tá não só o tamanho dos candles mas aonde está o preço em relação às médias BBDC e Tube eu estou usando aqui uma média de 200 e uma média de 20 períodos BBAS aqui foi afetada inclusive por notícias renúncia do CEO e aí por aí vai BBDC4 Sambi 11 era para mim uma possibilidade de entrada a lá Bradesco tá vendo na superação dessa máxima claro que Bradesco andou bem mais aqui eu tinha uma uma a ideia de pegar os stops nesta semana podendo ver a evolução de claro que a gente tem outros bancos menores e não tão Banrisul por exemplo Banco ABC a própria no setor financeiro B3 que enfim tem que andar os bonitos sim entrou muita venda aqui mas olha só olha só isso aqui entrando bastante compra o problema é que está dentro de uma área de consolidação de grande amplitude né cuja os topos daqui é justamente o eixo simétrico o eixo de da metade deles então agora BBDC é um papel que me chama muita atenção o que é que nós temos em BDC o papel vem corrige muito pouco quando conseguiu corrigir é uma pernada muito grande aqui e faz o que 1, 2, 3 de compra o que é 1, 2, 3 de compra Kaplan olha dá uma olhada aqui vamos dar uma olhada mais ele consolida algum tempo fecha acima das semanas prévias aqui vem fechando abaixo da semana prévia aqui vem fechando abaixo da semana prévia aqui vem fechando abaixo da semana prévia e a gente tem um fechamento acima podendo marcar um processo de correção é uma figura de 1, 2, 3 aonde a tomada de posição poderia já ter ocorrido normalmente ela ocorre então na superação desta máxima com stop nessa mínima tá eu tenho uma outra ideia para esse trade aqui que poderia ser uma tomada pelo diário como o Iben disse o Stormer a gente está num ponto decisivo para o Ibov e nós estamos sim a gente não cruza ainda eu estou autista mas eu também sem enxergar se a gente tiver isso aqui falhando e a gente adentrando aqui e este estas duas semanas entraram muito volume nessa zona aqui se a gente tiver a saída desse volume qualquer que seja a notícia ou o cenário internacional é bem danoso o trade aqui está o ponto que poderia ter o recuo e aí é uma correção maior no nosso mercado e portanto eu gostaria de superar de uma maneira um pouquinho diferente esse 1, 2, 3, 1 um pouquinho diferente eu queria entrar no diário eu estou vendo no diário vários pontos importantes aqui que ainda não foram superados está vendo é tentar pegar esta superação aqui e com stop mais curto aqui um stop mais curto mesmo que eu tenha que fazer reentradas eu estou de olho e eu tentei fazer isso em CSNA esta semana CSNA podia ter um retângulo em topo rompido aqui eu tinha duas barras compradoras eu também fiz isso com stop menor então com preço operação da máxima que aconteceu na quinta-feira com stop mais curto aqui assim eu posso ver outras entradas não tenho problema é um setor bem forte então BID vamos só ver aqui BID 4 pergunta foi de BID 4 pelo volume e padrão eu prefiro BID 11 as duas vão andar iguais perceba que aqui eu tenho uma uma eu tenho mais relevância no candle que em termos de volume e aqui fechando na máxima na superação aqui mantendo stops menores do que um dois três semanal tá aqui classicamente a gente veria posições desse tipo aqui o acionamento desta semana pela máxima em alvos por incrível que possa aparecer aqui na região de 230 papel tá caro tá como é que eu faço esses alvos de stop aqui ó o alvo é a movimentação anterior lotada desta máxima em 100% não em 1.61 ou seja mais do que 100% do seu risco sim eu tô interessado muito em bid 11 o Atala fala que o dólar tá mais louco que o bozo tá mesmo tá mesmo e é o que a gente espera dentro de uma consolidação ok então eu fico atento ao dólar se ele for pra base eu vou querer aumentar minhas posições o Renan fala o seguinte na sua opinião qual o melhor dos papéis TRPL Eneva ou Tai todos a gente tem posição em dois deles fato é que a gente tem posição em TRPL e a gente está posicionado em TRPL desde aqui com stop aqui e o papel tá indo tá a tarde pra entrar em TRPL a entrada em TRPL pelo semanal podia ter sido na Inside Bar aqui não tá tão ela apresentou um candle que pode pode ter correção aqui está muito bonita no semanal sim vou voltar aqui a Eneva eu contei como quis trabalhar a Eneva a Eneva poderia ainda ainda tem um 2,3 de compra superação dessa máxima aqui quando eu tenho máximas muito próximas e aí assim vai economizar um tiquinho um tiquinho 0,50% perto de um stop grande e um alvo pode ser claro que eu vou querer um alvo maior que o meu risco não vale a pena então a entrada nesta superação como eu disse eu antecipei essa posição pelo diário eu tinha no diário qual é a técnica que eu usei aqui eu tinha no diário uma aceleração pra baixo respeitou um suporte entrou muita compra no papel eu esperei que ele recuasse e ele recuou eu não quis comprar a faca como é que é comprar a faca comprar o preço sem ver nada eu entrei nos 120 minutos aí eram os 240 minutos eu tinha um candle de dúvida bem naquela região aqui foi aonde o mercado tocou a linha de tendência de baixa eu entrei nos 60 minutos e na sexta-feira essa posição foi tomada quando o mercado foi pra cima quando o mercado foi pra cima eu tive um processo de tentar cair nesta barra aqui e aí o mercado foi pra cima e superou esta máxima ótimo meu stop tá na mínima aqui então eu acho muito bonita a posição de TRPL e tá 11 indiscutível também o papel fechando na máxima eu não vejo depois de 3 semanas pra mim não é nunca uma entrada mas tá rompendo fez um rompimento falso bem agressivo pra cima não tudo bem vamos olhar a faixa de 34 reais se por algum se por algum acaso a gente tem o mercado fazendo isso aqui e o que é que ele vai fazer aqui agora eu não vejo mais compra inclusive pra mim é o mesmo caso de Unipar se vários papéis chamaram a atenção em QTL o que eu venho falando em BR um dos primeiros nesse preço de fechamento de reversão aqui um dos papéis que talvez me chame atenção ainda pra entradas e eu não vou fazer isso porque eu já tenho duas posições em elétricas e a carteira é concebida também de forma a diversificar ela não adianta nada ficar dando posição adoidada em tudo quanto é coisa principalmente em empresas dos mesmos setores eu tô posicionado já nas elétricas em TRPL e Eneva é CEMIG tá CEMIG também tem um dois três de compra foi acionado na sexta-feira e não andou muito do acionamento olha o diário como tava bonitinho no diário a gente tinha esse pivô aqui que tava pra ser acionado a gente até tenta cair o papel vai pra cima aumentando o volume e faz o pivô né não se distancia muito do ponto de entrada é questão da privatização mas eu acho que o estado de Minas é mais tranquilo então no setor elétrico e aí vendo os setores elétrico olha a baita movimentação que faz olha o IMAT o IMAT faz um recuo muito parecido com o mercado a ideia do mercado americano supera uma máxima e volta ainda tá seguindo pelas médias e tudo e tudo mais mas é pra ficar atento a esse movimento utilities também como setor elétrico o IMOP deu uma guinadona né respeitou esse fundo e andou aqui eu destaco os papéis do setor shopping center olha multi olha IGTA já tem três candles de alta não vou falar de entrada vejo três candles verdes é o ponto de entrada pra mim já passou se passou não entro principalmente porque eles também estão numa congestão então tentando vencer ela BRML mais fraca BRPR mais fraca Also também mais fraquinha perto de Multi e Guatemi como empresas o Stormer comentou JHSF eu gosto dessa posição tem um dois três de compra aqui eu alerto ao setor de construção civil a e-even eu tenho uma inside bar eu tenho uma outra barra que testou a barra anterior que está dentro da barra anterior que perdeu o fundo e o mercado se mantém no topo poderia ser uma entrada com até um stop mais curto isso significa tomar a posição na máxima e trabalhar o zig-zag dos 60 minutos logo no início da segunda-feira o zig-zag nos 60 minutos com stop aqui é uma possibilidade e é assim que eu gostaria de trabalhar esse trade então a gente vai se ver de manhã e falar sobre e-even aí claro eu falando com vocês pela nossa plataforma o Stormer identificou e comentou sobre jhsf vamos lá o Johnny fala de copel eu vi parece que aqui no profit ah não aparece o split sim agora consertaram vamos trocar aparece o split sim aparece o split sim não estava durante a semana agora consertaram Lorena olá Lorena tudo bem se eu acho uma boa entrada em cima H3 assim par está em cima de uma linha de tendência entrada que você faria está em cima de uma linha de tendência veio testar o topo anterior tem uma base uma barra institucional o que eu não gosto desta posição é que os preços recuaram até a média nem sempre todas as entradas de preços que recuam a média são boas aqui até foi fez o duplo o mercado todo fez isso e aí sim par deu esta corrida aqui consolidou fez isso porque agrediu aqui está vendo eu entendo o que você está vendo concordo com o que você está vendo do entrada já poderia ter sido produzida na semana passada com stop nessa mínima tomado o trade iria dentro do setor não é o que me chama mais atenção R-log fez uma movimentação não é nem o mesmo setor o setor sim mas eu digo a mesma empresa pode até ser mas não é a maior eu não gosto de comprar quando eu perdi uma barra dessa a gente viu papéis aqui que fizeram essa barra olha sequoia olha a desaceleração em relação ao volume olha onde os preços chegaram perto da abertura da barra aqui está vendo agora olha assim o H3 os preços passaram para baixo eu não gosto de comprar imediatamente frustrações de barra mas isso aqui não é um trap é perdeu essa barra e todas essas mínimas e o mercado foi para cima mas olha a questão de volume então eu fico na dúvida essa que é a questão e aí não compro comentamos já a Sambi foi uma entrada que eu tinha sexta-feira eu prefiro a entrada de imbid e aí imbid eu quero fazer diferente eu quero trabalhar isso aqui pelo diário com stop mais curto aqui tá Luciano como é que você está meu amigo Mio Mio que a gente vem falando faz um processo eu sei que você está posicionado porque você sempre comenta desse papel olha como ela está fazendo isso repetindo esse padrão aqui e pode sim dentro da ideia desta simetria que veio tocar este ponto muito importante revisitar pontos mais altos aqui se eu quero se eu quero trabalhar este papel a gente vai ter vários papéis que estão em zona de suportes retestadas duas vezes mas tem essa movimentação assim quando eu olho bem para trás não precisa ser tanto assim eu estou olhando desde 2013 não precisa ser tudo isso mas a movimentação do olho me faz isso está longe de ser a gente discutiu bastante sobre força relativa índice de força relativa está longe de ser um dos índice de força relativa alto agora a gente já tem Santos tem essa força relativa bem forte o problema é o quanto já andou o quanto já andou aqui não teria problema se eu tivesse uma condição de colocar um stop do top anterior ainda veio aqui testar aqui produziu essa barra olha como esse stop é exposto eu não tenho outro stop que não aqui então eu teria que exigir da movimentação do papel tudo isso daqui pode até ser pode até ser dentro desta movimentação esta é a primeira correção do papel antes depois ele andar de lado aqui no retângulo no meio do preço que eu não estava interessado antes fazia parte para mim dos papéis que durante muito tempo ficaram aqui tem papéis que isso aqui é mais simétrico daqui para cá sim ela congestionou e deu pancada corrigiu e foi e eu não muito caro isso aqui eu espero ela fazer um outro sinal é difícil até antecipação pelo diário tem momentos que a gente não ou quando o fluxo acontece ele leva e nesse e nesses últimas semanas em que o Bob fez isso daqui principalmente ó tanto nesse momento quanto nesse momento aqui então aqui você tem dois martelos na base e aqui você tem uma barra vermelha importante sendo consumida por volumes constantes então se eu somo todos esses volumes aqui que entraram no Ibov ele é bem expressivo perto do todo tá vendo e depois lateralizamos e a ideia é que a gente está num ponto bem importante do Ibov a média ainda está para baixo tem a banda que não abriu vamos ver o que acontece a depender muito do mercado americano que em si demonstrou fraqueza ao rompimento dos últimos dias num movimento parabólico isso aqui é um movimento parabólico isso aqui é um movimento parabólico de compra tá vendo isso aqui é um movimento parabólico demais de compra esses movimentos parabólicos geram por isso que eu não gosto muito deles geram correções agora eu tenho uma inclina um canal com inclinação menor do que aqui mas que seja vamos ver o que o mercado nos aguarda então Santos também não vejo compra deixa eu ver se eu tenho alguma do setor que eu quero comentar também assim se a gente tiver o dólar diminuindo a gente pode ter as importadoras sendo privilegiadas né e o Porto Santos poderia ser uma das empresas que se beneficiaria disso tá não só isso como já mostrado em balanço o quanto ela andou dentro das exportadoras eu eu não vejo entrada mas eu falo do movimento de Cozã que tá tentando um rompimento de topo histórico aqui eu gostaria que o que ela fizesse que ela permanecesse alguns dias aqui num dia tentasse perder e voltasse pra cima fazendo um dois três de compra aqui também uma entrada que eu quero aí eu até anteciparia uma entrada do semanal como a gente fez em Aneva aqui já tem método método Stormer o trap aqui bem interessante também Bpac eu gosto da situação de Bid falando sobre as siderúrgicas os ziminas no fim tem uma barra que rompeu fazendo uma correção com volume menor dentro do diário né quando você acontece isso e há superação de tudo isso é como se eu tivesse aqui uma barra ignorada separando esse candle em dois mantendo ele todo verde ficou muito pequenininho ali mas acho que vocês entenderam a ideia da onde eu pudesse comprar isso aqui é uma ideia ficar olhando os ziminas pelo diário e vale com duas semanas de queda é muito forte índice relativo muito forte a única coisa que me chama atenção é que eu vejo sim o Imate perdendo força como o colega disse mais cansado neogrid vamos ver acabei falando de todos os papéis que eu fico atento tá duas posições que eu me arrependo muito né comentei extensamente sobre o NIP como seria uma entrada no inside bar de base e a outra eu não me lembro mas a outra acho que a gente fez bom comentar neogrid vamos não 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 nem local web nem neogrid sequoia tem uma posição interessante escuta na dúvida pelo setor nem tots tem um inside bar tal de novo não tem uma barra importante no que os preços trabalharam abaixo então o setor não me agrada mas sequoia faz tempo que eu venho falando ela se mantém aqui é diferente neogrid teve todas as chances de cair não caiu isso que pra mim tá interessante o Atala fala bem que Magazine Luiza podia fazer o que Thay fez né eu tenho posições em Thay pessoal eu assim muito quando eu trago o Stormer pra não chegar e falar assim ei Stormer fala aí o que você acha disso eu vou tentando conduzir né de forma a colocar os pontos importantes dentro da própria metodologia dele muita coisa eu uso muita coisa eu uso ok então a ideia que eu vou fazendo quando eu trago ele é conduzir de forma que ele mostre o melhor pra vocês e fique como algum de vocês falou assim foi uma aula eu gostei muito etc porque eu acho que isso que vale a pena aprender com ele esse chegar e perguntar o que você acha disso qual é a boa do dia não dá né não é legal fazer isso eu vejo muita gente fazendo isso aliás e já fica aqui o meu recado qual é a boa do dia não é legal a forma de respeito é tentar mostrar o que de que forma a gente bom é isso que eu faço tento conduzir o Stormer a falar o melhor possível mas eu acho que Magazine Luiza é stop eu se tivesse qualquer posição em Magazine Luiza eu stoparia enquanto ela tava testando aqui eu ainda ficaria né mas sexta-feira o mercado fez uma reação em diversos papéis não no setor de consumo mas no setor de consumo lojas olha o que foi vulcabras olha o que foi grandene olha o que foi atenção grandene Magazine Luiza não fez isso não fez isso terminou do zero a zero mas perdendo esse suporte mais dois dias pela técnica do envelope pela técnica do envelope 114 pra baixo 14% incluído venho falando tá vendo aliás ela já ultrapassou o 114 da congestão faz um movimento em que ela não fez desde de 2016 ela nunca perdeu ela nunca ziguezagueou pra baixo ela já tentou e aonde ela tentou mais foi aqui nessa consolidação depois eu mostro no detalhe aqui mas ela nunca ziguezagueou pra baixo andou de lado andou de lado subiu não perdeu o último fundo que tava aqui só subiu recuou pouco andou de lado isso aqui é pra gente ver com atenção recuou foi pra cima covid foi pra cima já comentei não vou muito além percebam como ela foi corrigiu eu tenho dois movimentos de correção aqui correção aqui então tenho correção aqui correção aqui tenta romper e e aí vai eu tenho movimentos de correção aqui tenho movimentos de correção aqui tenta ir e foi pra baixo agora não dá pra ficar comprado na minha opinião o máximo que eu aceitaria era o stop abaixo da mínima que fez na sexta quinta-feira o Thay foguetor é um papel que eu tenho faz tempo Thay inclusive é um papel legal de trabalhar as consolidações Thay é muito legal porque o institucional faz isso em alguns momentos você vai vamos trabalhar isso aqui com uma congestão grande mas agora entrou muita compra não tem mais três dias de três semanas de alta eu tenho que esperar uma correção mesmo que e muito provavelmente essa correção ocorra mais caro do que o preço do último suporte nem voltou é por isso Thay tá muito forte não acho que ela vai voltar ao preço do suporte seria muito ela voltar talvez meio dessa barra mas os 34 aqui formar uma compra bonita eu acho difícil mas depende do que acontecer no nosso mercado se a gente corrigiu ou não não então Mário Sérgio a abertura amanhã acho que vai ser o busy tá eu vi no nosso comunicação interna aqui mas eu tô sempre com vocês no chat eu tô sempre então as posições que eu falei se elas acontecerem eu vou ficar olhando BBS3 BBS3 sim BBS3 poderia ser uma compra de suporte tá num ponto extremamente importante de BBS seguridade muitos poderiam vir e falar assim que papel que não anda pra lugar nenhum é ajustos dividendos como tá aí sim anda eu só não eu entendo a zona como boa eu acho se fosse pra ativos do setor financeiro sem dúvida nenhuma iria pra BID BEPAC Bradesco já foi oportunidade Santander também então e até porque a gente tem posição em PSSA3 né quem que pergunta aqui o Atala fala assim se eu ver pro BEC em PSSA3 onde fica entrada dos atrasados valeu amigo você é top cara entrada dos atrasados eu gosto muito mais de fazer entrada dos atrasados em papel que tem tendência de alta a entrada dos atrasados é você pegar a última barra que gerou um determinado movimento tentar comprar a zona no meio principalmente se ela encaixa com algum suporte aqui na faixa de 46 e 20 tá vendo só que eu não faria eu deixaria ela entrar em tendência de alta num alinhamento e pagaria mais caro nela ah mas você deu esse call eu quero entrar o mais rápido possível tá esse é um é um call de legado financeiro expliquei logo no comecinho a ideia de a gente sair com EFR acima de 72 e ela certamente nisso ela vai ofertar outras oportunidades de entrar as entradas de atrasado que é entrar no meio da movimentação eu tentaria se por exemplo em Unip6 Unip6 eu tentaria só botar a diferença isso e PSC3 e aqui a gente não tem ainda uma tendência de baixa a gente não tem uma tendência de baixa porque a gente não perdeu ainda isso aqui Kaplan como não tem o trem veio aqui o trem veio aqui olha aqui você não sabe nada de análise técnica Kaplan ele zigzagueou para baixo mas não perdeu uma linha de tendência de alta por mais amplo que esse movimento possa ter sido tanto para mim eu nunca venderia aqui então em Unipar sim eu tentaria a entrada dos atrasados a técnica é pega o último candle e não com o penúltimo mas o último candle tenta comprar 50% dele principalmente se ele for perto de uma zona de suporte como deveria ser agora a zona de 58 com 60 59 reais o alvo de PSS a 3 Vinícius é diferente a gente vai conduzir o seguinte eu vou ficar num ativo não importa o que ele fizer a não ser que ele perca essa mínima onde está o stop até o IFR de 14 períodos no semanal e para acima de 70 exatamente acima de 72 esse é o padrão que ela faz quando a gente viu aqui ela foi voltou tudo voltou tudo e compramos aqui e foi para 70 acima de 72 aqui quanto tempo isso demorou 37 semanas 37 semanas 37 semanas nesse vermelhinho aqui então eu vou colocar só eu vou colocar isso aqui para a gente acompanhar junto aqui né 37 semanas onde que era era aqui 37 semanas do ponto da nossa entrada 37 semanas o que é Lorena obrigado não não negocia mais Rlog se tem razão Rlog não negocia mais quem tinha ação de Rlog foi transformada em Cezan tá mas eu não me lembro porque que eu queria dar de exemplo não me lembro mais porque que eu queria dar de exemplo Rlog ou ou qualquer do setor acho que era o setor em relação como anda o setor de então COSAN já era um destaque log N3 também tem um destaque aqui viu o que ela tá fazendo quase fazendo um pivô no diário isso aqui tá bem interessante também ah ah log 3 log 3 não tem razão Rlog não negocia mais Klabin amanhã amanhã tem programa de long and short não Saldanha todas as terças e sextas das das 3h30 às 5h mas a gente tem 3 operações engatilhadas para entrar durante a semana dá uma olhada no último programa de sexta-feira CEMIG 5 olha CEMIG 4 o que você tá falando tá com estocástico lento revertendo no eu acho interessante quando eu tava olhando Eneva quando eu tava olhando TR PL eu olhei muito CEMIG sim ah vários papéis fizeram isso eu mesmo olhei na na de quinta pra sexta de quarta quinta ó tava prestes a fazer o que pelo 60 minutos este pivô aqui chama atenção sim você tem um dois treinos de compra mais ou menos no mesmo ponto é fácil isso aqui você pegar no mesmo ponto um e meio pra baixo é fácil ela andar isso muita coisa deu com a em cima da média esta é outra forma de trabalhar viu Marcos o que você quer e também tá certo em vários papéis eu tenho comentado que eu prefiro esperar isso era assim quando a gente tem uma correção bem grande é óbvio que a média de oito períodos aritméticos ou nove períodos exponenciais vai tá por cima vai tá por cima tem gente que no modelo isso já é um filtro porque ele não tem a média como um fator de stop ou de trading stop ele quer que a média esteja por baixo por baixo tá porque daí se fecha abaixo da média de nove ele estoparia ou seja uma situação mais comum é esta daqui muitos papéis no nosso mercado deu uma corrigida no setor elétrico e muitos papéis estão isso mas veja só o que você quer pegar é e aqui é o um dois três é isso é uma reversão de uma pernada de baixa dentro de um papel que está em tendência de alta então quando você tem uma tendência nem sempre o papel tá subindo 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 como todo mundo quer né ah eu queria tanto que meu papel subisse todo dia nem que fosse um pouquinho não às vezes não acontece isso então o setup de um dois três que foi feito aqui ó e acionado na sexta-feira é justamente o Joey Di Napoli é da mesma forma tanto que você não vai usar o Joey Di Napoli se você não tem uma perna um papel em tendência e depois você quer pegar o final da perna terciária de baixa ou se vai usar o Joey Di Napoli para um papel sem tendência é bobagem então é possível sim tem um dois três de compra aqui Tots nojenta Bife é pior olha estou bem interessado em Bife cadê JBS apesar de não ter realmente essa JBS para mim eu ia comentar de Bife Brasil Foods está bem está bem interessante está muito interessante Brasil Foods JBS também não é muito Brasil Foods está muito mais no setor de aves e tudo do que de carne vamos colocar aqui eu tenho um retângulo em topo e eu tenho a ideia de uma frustração isto aqui me interessa me interessa olha o que ela fez poderia ter entradas no diário e teve caiu rápido numa correção entrou volume na cesta poderia ter isso quando ela vai abrir a banda a outra forma de trabalhar esperar que por algum acaso ela congestione mais aqui para depois fazer o rompimento eu não sei não sei se isso vai acontecer não tenho como prever isso eu posso fazer a entrada ou não posso entrar com meia posição nela é um stop de 8% tentar complementar essa posição mais para baixo mas me chama atenção sim e é claro que Brasil Foods sim rompeu uma área muito importante e de lá para cá só sobe não meia entrada mais 3 semanas de alta mas faz isso de uma maneira bem interessante agora a gente estava comentando The Beef eu sei que Beef está mais enroladona e ela sempre foi só que ela está com as bandas extremamente estreitas as médias começam a virar agora a média flat de 200 impediu ou segurou a média que segurou mas enfim o preço não foi abaixo aqui a gente tentou bater na média e cair não teve continuação também tentamos superar essa zona não conseguimos quando conseguimos caiu dá uma briga depois ficou difícil a entrada mas também não deu stop quem entrou mas as bandas estão bem estreitas é para ficar atento aqui um papel mais difícil de trabalhar concordo mas é para ficar atento Camil com Inside Bar possível compra não tem o Inside Bar no diário no semanal tava bonito o trap que fez aqui voltou tá com a banda estreita também fica difícil essa posição porque eu tenho logo aqui resistência eu tenho me gera dúvidas eu não tenho nenhum sinal de não acionou o trap aí eu olho isso aqui andando de lado aqui se segurando no suporte e viro e falo assim ué mas eu tenho vale plena tendência fazendo duas semanas de queda JBS também fazendo alta bid por que que eu vou comprar Camil apesar apesar de eu gostar da empresa do setor e do da do fato de a gente tá trabalhando com uma commodity aqui BBS3 já falei B3 já formou ilha eu já falei Petro e Romi vamos dar uma olhada Priu ninguém perguntou vamos dar uma olhada em Petro primeiro Petro continua linda né 3 1 2 3 acionou tá indo pra cima continua bonita até onde esse movimento vai ou se ele realmente vai eu não sei mas segura num suporte eu te comentei na semana passada que se fosse trabalhar e realmente o petróleo deu uma uma porrada pra baixo vamos ver como é que tá o petróleo agora aqui tá a abertura do mercado americano que em si ruim gap de baixa né esse aqui é o futuro do S&P isso aqui que eu não gostei a gente tem um movimento parabólico e pá isso é pra gente e o nosso IBOV não marcou ainda porque não rompeu a linha de tendência fez o zigue-zague mas ficou na espera isso aqui pra mim é importante mas vamos ver o que vai acontecer aqui não cadê o WTI não tem o WTI aqui vou pegar o branch aqui vou pegar o WTI foi um ligeiro um gap de baixa mas essa porrada que a gente teve no petróleo foi forte tá vendo então eu teria feito com opções e se eu tivesse com opções eu ficaria atento a velocidade com que isso acontece em número de dias porque pra mim não tem um stop como todo mundo fala muitas pessoas trabalham opções presta atenção nisso muitas pessoas trabalham opções eu vou trabalhar com uma call vamos dizer que eu quero um stop de 500 reais eu compro uma call ou faço uma trava de alta e a ideia e a ideia é que o que pode acontecer é perder o dinheiro que seria o stop quem disse que você precisa se não houver a progressão e você perceber que você está perdendo o teto todo dia indo por cima e além disso se fuma a seco ainda mais intensamente e ela não progride num número de dias até a data do vencimento eu stopo a posição antes então stop pela progressão do movimento e não simplesmente valor financeiro total continua bonita é o papel que eu quero comprar Prio fez esse movimento segue ainda num canal de alta pra mim até que perca esse fundo que foi marcado extremamente importante na quinta-feira deu essa queda forte voltou pra dentro aqui se isso aqui ia acontecer ótimo agora perdeu esse fundo aí perdeu a linha de tendência é o que me orienta muito linhas de tendência Enalta se eu não me engano eu estava com uma inside bar tem um, dois, três de compra porque eu não quero comprar o papel está lá em cima já muito longe e afastado da média no semanal e RRP3 também um papel novo com histórico pensando num recuo Rumi a gente tem uma operação de swing trade em Rumi faz duas semanas que a somatória é uma dúvida entre as máximas e as mínimas eu não acho que ela ficou legal porque eu estou vendo no diário isso aqui ela tentou ir pra cima da média e bateu forte aqui inclusive alta chance de ser estopada um trade curto pelo 60 minutos o stop está bem nessas linhas bem nessa mínima aqui já uma rejeição da retomada de alta não gostei que Rumi fez isso setor SAPR11 setor de utilities está bom CSMG3 eu já tenho dois kendos de alta aqui eu tenho um kendo atrasado nas entradas Sabesp andou pra caramba também realmente essas empresas andaram o setor andou mas eu não compraria agora e as compras que eram aqui de base num preço muito importante claro que era um preço muito importante olha quantas vezes olha Sabesp por exemplo foi tocado aqui foi tocado aqui foi ultrapassado aqui sim mas aqui não a gente teve volatilidade foi tocado aqui se eu estou atrasado no mínimo é pensar que eu estou atrasado e eu ainda tenho papéis com força relativa muito maior mas chama atenção todo o setor PKR3 depois que fez esse movimento com a saída da parte desse dia do açaí eu não vejo aqui entrada mas eu sei o que você está falando movimento de cesta açaí anda de lado ainda eu vi eu vi Alexandre promessa mas sai do preço os dividendos Alexandre eu sei que tem uma questão de imposto de renda e tudo mas eu não entraria por causa disso a gente viu outro setor muito melhor todas do shopping center a gente comentou e GTA e toda a turma eu não entraria agora que ela andou já tudo isso e prestem atenção agora você está certo em olhar em GTA e Multi porque são as mais fortes você vai entrar e você vai colocar teu stop aonde no mínimo dessa barra não faz sentido não faz nem sentido ah mas Kaplan o que eu estou vendo é o seguinte peraí vamos limpar isso aqui o que eu estou vendo aqui no semanal é o seguinte ela tinha uma estrutura aqui bem marcada se não é para baixo é para cima rompeu aqui meu stop é aqui isso é um stop exposto é um stop exposto esta região possui um stop exposto dependendo da balançada que o mercado der você vai ser pego pode ser pego então assim dentro de um movimento tem três semanas de alta a gente viu vários aqui eu falei pô caro demais para o setor aqui estava no meio da consolidação aí tem outra será que vai enfrentar resistência tem a banda tem os topos anteriores aqui tem este outro topo aqui então isto daqui não é resistência é assim então para a área de resistência frente ao stop mínimo que eu tenho não fica uma relação boa então eu não vejo o que fazer fica atento ao setor mas não vejo o que fazer EMAE4 eu nem conheço EMAE4 é um papel que eu não conheço fica ruim eu falar de um papel que eu não conheço mas vamos ver se existe isso aqui ainda Sansui isso aqui eu gostava também eu gostava de operar aqui caiu sem volume mas vamos ver esse aqui olha não perdeu a barra aqui tua entrada foi feita agora já é então não conheço não tem papel eu não conheço todas as empresas até porque para me aprofundar as que eu trabalho e gosto mais mas o volume tem 851 mil reais semanal fica difícil esse stop aqui é bobagem teria que ter um stop muito maior quem de vocês aí já trabalhou Kepler e tudo o Irpol que eu gosto sabe que o stop ali no limite olha só ai isso aqui vai dar porrada puta vou ter que comprar o Irpol mais vou tentar comprar aqui 7 com 7 com 78 8 eu não tinha visto tá bonito presta atenção esse aqui para dar uma porradona também não tem liquidez aqui também não tem liquidez ou seja você colocar um stop aqui ó cara pode ter certeza que você pode ser violinado e o trem andar tudo para cima 5% para cima no mesmo dia meus papéis não devem acompanhar um outro BBS3 não precisa acompanhar a PSC3 e Sula por várias questões eu não vou entrar aqui mas assim como o IS3 também não o IS3 e o setor de seguro se beneficia com a alta da Selic né mas não você está aqui também seguro se não se beneficiou pets eu gosto eu separei dois papéis pets o que ela faz ó eu tenho o patamar rompido eu tenho uma barra grande com alto volume quem fez isso sei lá só que para mim pets tem o seguinte está vendo essas barras de baixa olha o volume que ela acontece o Stormer gostou eu sei que ele gostou ah Caplan mas você não repete o que ele fala não eu não sou papagaio eu não repito o que o Stormer fala o Stormer estava falando comprar esta superação aqui pode ser mas eu não vou fazer porque quando eu olho no diário para mim apesar de ter diminuído a violência com que vinha caindo ela ainda assim as barras maiores está no está no conjunto de baixa não está no conjunto de baixa quando eu olho sexta-feira se não fosse o volume do fechamento do leilão olha no um minuto se quiser se não fosse um minuto ela teria fechado próximo à mínima ah mas teve uma notícia nos 48 do segundo tempo eu não sei não vi se ela teria fechado próximo à mínima com ela fechando próximo à mínima o candle do semanal teria vindo para os 19 porra peraí 19 exagerei para os para os 20 aí o candle do semanal teria fechado na média de 20 períodos aqui ele não seria isso seria isto com uma sombra então dos papéis novos e eu não estou muito interessado em vários dos papéis novos porque houveram certas movimentações aérea por exemplo movimentações de do tipo andar 100% em poucas semanas que ficou ruim inclusive aérea é uma possível venda de swing trade mais um deles me chama atenção há bastante tempo sequoia eu não estou muito ao fim dos papéis novos eu prefiro com mais não é nem uma questão de liquidez mas mais histórico é verdade nós temos o que nós temos agora quase 600 pessoas a gente teve mais de mil pessoas assistindo e só 583 likes eu acho que vocês não gostam do que eu falo é dureza viu poxa vida WEG a gente tem uma operação de compra também eu queria que ela tivesse fechado muito melhor do que isso tá difícil dela andar mesmo mas vamos lembrar quando ela fez isso antes aqui então eu esperaria mais uma semana sem movimento sem perder as mínimas também que é extremamente importante e o papel andasse mais rápido mas Kaplan você falou que não ia queria comprar quando a gente tem uma barra de alto volume e tem uma frustração querer comprar logo depois sim aqui eu fiz isso depois de um movimento aonde a gente tinha uma aceleração isso aqui me mostrava uma desaceleração pode ela retomar a aceleração sim aí é meu stop ele tinha um alvo curto pra uma ideia de alvo mais longo Honey Baby eu tô comprado nela mas eu não comentei muito com as pessoas quando Honey Baby fez isso aqui Honey Baby quem chama é o Bizi antes eu gostei do nome a ideia de desaceleração tá vendo desaceleração quando eu tive essa sombra aqui aí eu peguei e falei quero comprar isso aqui meu alvo tá lá em cima eu não vejo entrada agora o setor inclusive se eu pegar Suzano e pegar Klabin Klabin não ficou legal Suzano tem uma barra pavio um candle pavio mas quer saber esse candle pavio é melhor se acionado pra baixo e eu sei que ele vai estar numa zona de suporte do que qualquer outra coisa eu sessenta nos 120 minutos eu já tenho um Joy de Napoli esse Joy de Napoli não é só pra subir não é pra reverter a movimentação prévia eu tenho aqui fecha acima aqui se ela abre em gap de baixa pelo candle pavio eu podia vender mas por que eu vou vender o papel de força relativa mais alta um dos mais altos da bolsa commodity etc então que deixa ela recuar e o setor cair um pouco aí pra gente pegar preços melhores Natura fechou forte sim a gente tinha posição saímos aliás o XP Long Term é uma posição grande em Natura tá bonito o gráfico de Natura tá fechando as bandas mas é o que eu falei Natura o que eu prefiro fazer não comprar direto o rompimento do retângulo em topo mas esperar uma correção rápida nos dias consecutivos ao rompimento se tiver né vou pagar mais caro mesmo isso aí pessoal falamos sobre o IBOV falamos sobre o ponto de confluência grande de que estamos no IBOV é uma ideia de que a gente o movimento tá se mostrando pra cima a gente não conseguiu vencer uma zona importante ainda tem uma linha de tendência de baixa que a gente não não venceu pra mim o nosso mercado não é totalmente desatrelado aos mercados internacionais principalmente o mercado americano eu vejo e vi fluxo comprador sim no mercado na quinta na sexta não tenho os dados mas foi de quarta pra quinta especificamente quinta-feira então eu tô autista pro mercado mas a gente ainda precisa vencer esta área comentei o mercado americano como sim é possível recuso comentamos o dólar e os juros e os juros não contribuem para as posições nossas que não determinadas empresas falamos sobre as rotações do mercado que são extremamente importantes agora a gente tem que também a ideia de pegar o fluxo e entender eles na medida em que a gente vai vendo nos papéis comentando os setores índice financeiro bem forte BID fica interessante ainda pra mim o IMAT e a gente tem duas semanas de queda em Vale como a gente podia trabalhar os de Minas pelo diário nas construtoras o Stormer o último papel que ele falou foi JHSF quando eu perguntei qual é a atenção que ele teria em um determinado ativo e eu vejo o Ivan como uma boa opção falei de Sequoia Stormer falou de Pets bom falamos sobre vários e fora o restante que a gente falou que eu falei ele também de papéis que vocês colocaram e nos perguntaram aqui quero trazer sempre a melhor programação pra vocês de domingo espero que vocês tenham gostado da aula do Stormer espero que vocês tenham gostado do que eu comentei aqui todos os domingos estou aqui com você com vocês não esqueçam de visitar a nossa página ls.com.vc estão abertas as inscrições do curso do Igor que eu tenho eu menciono aqui e eu estou lá junto com uma equipe inteira agora você viu que a gente vai ter no dia 24 a mesa redonda não cabe nem na foto a gente está aumentando o número de analistas que ficam o dia inteiro com vocês qualquer dúvida que vocês tenham vale muito a pena quem não conhece a plataforma sete dias gratuitos só basta clicar o mouse e ir lá colocar o nome telefone boa a partir de amanhã já começando a nos ver fico aqui com vocês por hoje um bom restinho de fim de semana até amanhã um abração do Kaplan tchau 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 E aí E aí